... e funcionamento da maternidade Leonina Leonor Ribeiro e receber e votar proposições da comissão. A presidência comunica que as reuniões ordinárias da comissão passaram a ser realizadas às dez e trinta, às quintas-feiras. Passa-se a primeira parte da terceira fase da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência convida a tomar assento à mesa o senhor João Batista Marinho de Castro Lima, médico, ginecologista e obstetra, referência sobre segurança do paciente na assistência obstétrica e neonatal. Muito obrigada pela presença, senhor João Batista. Convido também para tomar assento à mesa a senhora Juliana Maria Almeida do Carmo, presidente da Associação Brasileira de Obstetrizes e Enfermeiros Obstetras, seccional Minas Gerais. Seja bem-vinda. A senhora Maria Esther de Albuquerque Vilela, ex-coordenadora nacional de saúde das mulheres e da Rede Cegonha. O senhor Matheus Oliveira Marcelino, enfermeiro obstétrico, representante da ABENFO, MG e Corém MG. Quero ver se a senhora Carla Anunciata de Carvalho, presidente do Conselho Municipal de Saúde, já se encontra. A senhora, o senhor Jackson Machado Pinto, secretário municipal da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte. A senhora Dayana Carvalho, coordenadora da área de saúde da mulher e crianças, representando o senhor Carlos Eduardo Amaral Pereira, secretário de Estado de Minas Gerais. A senhora Poliana do Amaral Ferreira, representando o movimento Nassi Leonina. A senhora Glaucia Batista, de Fátima Batista, conselheira estadual de saúde, representando o senhor Ederson Alves da Silva, vice-presidente do Conselho Estadual de Saúde. Bom, a Poli já chegou? Já, já está acertado. Opa. Bom dia. Gente, vamos iniciar o nosso debate. Infelizmente, ainda sem a presença do Poder Executivo Municipal e também do Poder Executivo Estadual. E nós estamos discutindo o funcionamento de... Nós queremos discutir o funcionamento de uma maternidade que tem mais de 10 anos, que está sendo construído, mais de 10 anos. Nós tivemos a oportunidade, enquanto Comissão de Mulheres, de visitar o secretário de Saúde de Estado para debater sobre essa temática. Também fizemos uma visita técnica desta comissão na maternidade leona, leonina. Eu, particularmente, achei que a maternidade era pequenininha. Quase que... Achei que era até uma casa, assim. Fiquei muito impressionada com o tamanho da maternidade. Gente, tem muitas cadeiras aqui dentro. Quero convidar o pessoal da assessoria, trazer algumas lideranças aqui para dentro, para ver se as pessoas se acomodam melhor nos plenarinhos. Tem alunos do primeiro período de pedagogia da UNA, também, porque eles estão só visitando. Ah, tá. Nós estamos aqui recebendo também a visita dos alunos e alunas do primeiro período da UNA. Segundo período de pedagogia da UNA. Sejam muito bem-vindos, viu? Vocês estão assistindo, talvez só um pedacinho, da reunião de uma audiência promovida pela Comissão de Mulheres da Assembleia Legislativa, que pauta que, nesse espaço, que é composto por 77 deputados e deputadas, apenas 10 mulheres, mas é nessa comissão que a gente discute a agenda de direitos das mulheres. E aqui, em particular, nós estamos debatendo o direito da mulher ter um parto humanizado. O direito da mulher ser respeitada no momento do parto. O direito da mulher de ser ouvida no momento do parto. Então, é uma audiência importante, porque nós estamos discutindo aqui um equipamento que, há mais de 10 anos, está sendo construído para garantir o atendimento à mulher em Belo Horizonte, um atendimento humanizado e, até hoje, não foi colocada essa maternidade em funcionamento. Então, eu dizia aqui que nós fizemos uma visita técnica para conhecer a maternidade, e, tanto na visita técnica que fizemos, como também na reunião com o secretário de Saúde de Estado, o próprio secretário e a representante do secretário na visita técnica, disse que, na maternidade, eles não fecharam a possibilidade de que ela funcione como maternidade. mas, nesse primeiro momento, o que é planejado pela Prefeitura de Belo Horizonte, é que lá seja inaugurado um centro de atendimento com várias especialidades para atendimento das mulheres. Nós também discutimos, diversas vezes, com a direção do Risoleta Neves, que, segundo eles, atendem grande parte da demanda, mas ainda é uma demanda, é um hospital de porta aberta, então não atende só a Belo Horizonte, atende também muito as cidades vizinhas, como Ribeirão das Neves, Santa Luzia, Pedro Leopoldo, não só mulheres, mas toda a população. Mas, enfim, estamos lá com essa maternidade pronta para ser inaugurada, mas a preferência de Belo Horizonte, que foi explicitada tanto na reunião com o secretário de Saúde, como também na visita técnica, é de que lá, neste primeiro momento, se inaugure o centro de especialidades e assumiram também o compromisso de que os equipamentos públicos da Prefeitura de Belo Horizonte, que, segundo a Prefeitura, o secretário de Saúde, atende à demanda de BH, que eles vão caminhar no sentido de implementar cada vez com mais intensidade o atendimento humanizado do parto nas unidades de saúde de Belo Horizonte, nas maternidades. em particular, na maternidade do Odilon Beres, eles pretendem fazer uma reforma, uma reforma e já atendendo essa concepção de atendimento humanizado do parto. Nós, inclusive, questionamos, tanto na Secretaria de Saúde como na visita técnica, se nós já temos uma maternidade em venda nova, pronta para ser inaugurada, com todos os investimentos investimentos garantidos. Por que não inauguramos lá e, em vez de colocar mais recursos neste primeiro momento, no Odilon Beres? Não tem uma resposta muito precisa sobre essa questão, mas essa me parece que é a opção que foi colocada pela Prefeitura de Belo Horizonte nas duas oportunidades que tivemos. Então, estamos aqui fazendo o debate, a Comissão de Mulheres é porta-voz desta luta aqui nesse espaço do Legislativo e a gente começa a audiência agradecendo a presença de todos, e, sem dúvida nenhuma, mesmo sem a presença do Poder Executivo Municipal e Estadual, essa luta se fortalece com a realização dessa audiência. Antes da gente... A deputada Rosângeles está presente? Nós vamos aproveitar o quórum das duas deputadas, antes da gente iniciar os debates, para aprovação de requerimentos. Passa-se a terceira fase da primeira parte da reunião, que compreende recebimento e discussão e votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, a visita técnica realizada em 26 de nove de 2019 na maternidade Leonina Leonor Ribeiro. O equipamento foi construído como anexo da UPA, Venda Nova, o projeto inicial financiado com recursos do Fundo Municipal de Saúde Belo Horizonte, previu investimento de 2,2 milhões, o valor final da obra totalizou gastos de aproximadamente 3,2 milhões. Segundo o relatório da Secretaria de Saúde de Belo Horizonte, a unidade encontra-se com 70% das obras concluídas, a previsão para a conclusão das obras de inauguração foi anunciada em 2009. Nós estamos em 2019, então, foi anunciada a previsão de inauguração há 10 anos atrás. Para que os nossos, todos aqui, acho que conhecem muito bem a estrutura, mas para aqueles que nos assistem pela TV Assembleia, a capacidade instalada de serviço é de 32 leitos pré-parto, parto e puerpério, 10 leitos de cuidado progressivo para recém-nascidos, 5 óculos cirúrgicos, 7 suítes com banheiro privado, 106 com banheira, 350 parturientes por mês. Ao final do debate, segundo sugestão da deputada Marília Campos, foi formada pelos presentes uma comissão, denominada Nass Leonina, com a finalidade de organizar a realização de uma audiência pública na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, para debater a abertura da maternidade e acompanhar o seu processo de implantação. Conclusão, a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher cumpriu a finalidade da visita, pois conheceu a infraestrutura da maternidade leona, Leonina Leonor, e ouviu as propostas da Secretaria Municipal de Saúde. Em decorrência da visita, foram apresentados dois requerimentos, um para a realização de audiência pública e outro solicitando providência à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte para a conclusão das obras de funcionamento da maternidade. Foi lido, então, o relatório e será publicado nos termos do artigo 297 do Regimento Interno. Passa a presidência para a deputada Rosângela para a leitura de requerimento de minha autoria. Com a palavra, a deputada Marília Campos. A deputada que a subscreve requer de vossa excelência o termo do artigo 63 do Regimento Interno seja encaminhada à Prefeitura de Sabará pedido de providência para aderir aos programas e políticas públicas aprovadas pelo Poder Executivo Estadual com visita a reduzir os índices de violência doméstica no município. Em votação, o requerimento. As deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. A deputada que a subscreve requer de vossa excelência nos termos do artigo 100 seja realizada audiência pública para debater o impacto da lei 23.137 de 2018 que dispõe sobre o pagamento de indenização aos filhos segregados de pais com ranceníase submetidos à polícia de isolamento compulsório em Minas Gerais para as mulheres sobre a perspectiva de gênero e raça. A deputada Marília Campos. Em votação, o requerimento. As deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Outro requerimento. A deputada que a subscreve requer de vossa excelência nos termos do artigo 103 seja encaminhada à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública pedido de providência para designar uma delegada de polícia para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Sabará haja visto que atualmente a delegacia encontra sem titular, sem delegada titular. Em votação, o requerimento. As deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. A deputada que subscreve é que a de vossa excelência nos termos do artigo 103 do Regimento Interno seja encaminhada à Polícia Civil de Minas Gerais pedido de providências para destinar um prédio novo na região central do município de Sabará para abrigar a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. Deputada Marília Campos. Em votação, o requerimento. As deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. A deputada que subscreve requer de vossa excelência nos termos do artigo 103 do Regimento Interno seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Sabará pedido de providências para estruturar a coordenadoria municipal de políticas para as mulheres no município de Sabará. Em votação, o requerimento. As deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Último requerimento. A deputada que subscreve requer de vossa excelência nos termos do artigo 103 do Regimento Interno seja encaminhada à Polícia Militar de Minas Gerais pedido de providência para implementar a patrulha de prevenção à violência doméstica, PPVD, no município de Sabará. Em votação, o requerimento. As deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Devolvo a presidência dos trabalhos para a deputada Marília Campos. Então, reiniciamos a nossa audiência pública convidando a senhora Maria Ester de Albuquerque Vilela, ex-coordenadora nacional de saúde das mulheres e da rede Cegonha, para proferir a sua fala. Convido a senhora Glaucia Fátima Batista, representando o senhor Ederson Alves da Silva, conselheiro estadual da saúde. Glaucia. Deixa eu ajeitar uma cadeira. Glaucia, senta ali. Sem nada. Com a palavra, então, a senhora Maria Ester. Bom dia a todas, a todos. Eu cumprimento a deputada Marília Campos por essa iniciativa, à comissão de mulheres da Câmara, a todos os presentes, à mesa. Agradeço o convite por estar aqui. Esse tema é um tema que mobiliza todos nós, como profissionais, como mulheres, e um tema de grande importância para a saúde das mulheres. Eu venho aqui pela minha trajetória construindo uma política pública nacional, que é a Rede Cegonha, nos sete anos que estive no Ministério da Saúde. E foi um momento onde discutimos muito a questão do modelo de atenção ao parto e nascimento no país. Nós, devido aos altos índices de morte materna, de cesarianas e de intervenções desnecessárias, nós construímos aí uma possibilidade de mudar esse modelo a nível nacional. E é sobre isso que eu vou dizer para poder nos embasar nas decisões que precisamos fazer em relação aqui a Belo Horizonte, a Minas Gerais, a região metropolitana, não pensando somente na suficiência da rede, mas de que rede estamos falando. A qualidade dessa rede, e como nós, hoje, precisamos pensar na necessidade de mudar, hoje, a forma como as estruturas de saúde estão organizadas em Minas Gerais e no país. Eu peço para alguém passar... Aqui? Obrigada. Então, primeiro dizer que o nascimento, ele sempre foi importante para a continuidade da vida no planeta, é uma estratégia para os países e sempre foi aí lidado como um controle do corpo das mulheres. Então, se preocupa muito com o nascimento, com o nascimento de novos cidadãos, mas o como os bebês estão nascendo, como as mulheres estão parindo, isso sempre foi relegado, ou seja, a saúde das mulheres, a satisfação das mulheres sempre ficou em segundo plano em relação ao produto, que é o bebê. Então, eu sempre pergunto, e o parto? O parto é uma pauta das mulheres. As mulheres sempre lutaram pelos direitos sexuais e reprodutivos, e o parto significa, é muito significativo desses direitos. Dizendo aí, nós temos declarações, não só de 2014, mas de 2018, que muitos maus-tratos, negligência, abandono, são vividos pelas mulheres no momento do parto. Tudo isso decorrente de um modelo de atenção que nós precisamos mudar ao atender as mulheres nesse momento, que é o momento de parir, o momento do parto e do nascimento. Estou passando aqui bem rápido. E aí, eu gostaria de dizer, para a gente discutir a maternidade leonina-leonor, e eu digo mais, para discutir a abertura imediata de um centro de parto normal, já pronto, dentro da maternidade leonina-leonor, que nós temos duas formas de lidar com o parto e o nascimento. Uma é apoiar a mulher para facilitar as suas respostas, para ela dar conta de parir. A outra é se sobrepor à biologia e impor um controle externo, recorrendo a intervenções, anestesias e procedimentos cirúrgicos, que é o modelo que nós chamamos intervencionista e medicalizado da assistência ao parto e nascimento. E aí, eu gostaria de refletir com os senhores e as senhoras, parto e nascimento do que estamos falando, de que olhar, de que abordagem nós estamos falando. E aqui eu trago questionamentos que a ciência tem feito hoje para ampliar um pouco mais a importância desse evento para a humanidade. Existem questionamentos que comandam aí uma parte da ciência que diz que o nascimento não é apenas a extração de um bebê. Estamos apenas começando a entender que como o bebê nasce faz diferença. Então, não é só o resultado. Nasceu um bebê, ele chorou e isso está resolvendo o problema. Não. Como ele nasce? Se é de um parto normal, se é de uma cesariana antes de um trabalho de parto, se é de uma cesariana necessária durante o trabalho de parto, isso faz a diferença para a saúde do bebê. A cada nova descoberta de pesquisa, está se tornando mais claro. Se continuarmos a mudar a forma de nascimento, corremos o risco de mudar quem somos. Ter um parto natural tem implicações para o futuro da humanidade, que vai além da nossa compreensão atual. Os estudos da epigenética, os estudos da microbiota têm apontado para esse caminho. Ou seja, nós temos muita responsabilidade sobre como nós estamos cuidando para que os novos cidadãos venham nesse mundo. Os novos bebês. Aqui, eu vou ler só essa primeira parte porque é muito importante, eu vou correr, eu sei que nós estamos com o tempo apertado, mas é dizer, Mazden Wagner foi da OMS, um perinatologista, e ele diz o seguinte, médicos, parteiras ou enfermeiras que apenas lidam com partos hospitalares altamente medicalizados, não conseguem ver o impacto profundo que as intervenções têm nos nascimentos. Não fazem a mínima ideia do que é um parto sem aquelas intervenções. Isso potencializa a incapacidade para saber para saber o que é um parto normal e humanizado, de acordo com a definição da OMS. Ou seja, nós precisamos urgentemente pensar num desenho de rede de cuidado às mulheres que pensem em outros ambientes que não seja um parto intra-hospitalar medicalizado, porque esse parto tem intervenções na fisiologia da mulher e do bebê que têm repercussões imediatas e futuras para a saúde da mulher e especialmente para a saúde do bebê. Estou falando isso para dizer que parto são fundantes, são eventos fundantes da vida humana, têm que ser protegidos, promovidos e cuidados com tecnologia adequada. Eu vou passar bem rápido aqui. por que não passa? Eu só queria pontuar que, como uma intensa experiência corporal, sensorial, psicoemocional, como expressão da sexualidade de uma mulher, como uma experiência relativa à história de vida da mulher, subjetiva e que encontra as competências naturais da mulher, nós precisamos de alterar os espaços onde as mulheres podem parir. A Rede Segonha cuidou disso. A Rede Segonha não cuidou só de uma suficiência de rede, de melhorar os hospitais, mas cuidou da mudança, da concepção, da mudança do modelo de atenção obstétrica. Isso é importante que nós coloquemos aqui, porque, senão, nós vamos fazer mais do mesmo. Nós vamos continuar mantendo mulheres que estão com uma gravidez de baixo risco parindo dentro de estruturas rígidas hospitalares que a submete a um modelo de atenção que freia, que tolhe, que altera a sua fisiologia. Maristé, você podia me esclarecer se a questão do termo violência obstétrica surge na implantação dessa Rede Segonha ou ele já existia antes? Só para a gente introduzir essa temática. Ok, então, violência obstétrica é um termo antigo, ele nasceu inicialmente na Colômbia, João, no Chile, mas é um termo anterior à Rede Segonha, nasceu por parte das mulheres reconhecerem que o modelo de atenção ao qual elas são cuidadas é um modelo que as violentava na sua sexualidade, na sua autonomia, na sua forma e na sua liberdade de parir. Portanto, então, foi muito incorporado por esse projeto da Rede Segonha. Exatamente. O que a Rede Segonha propôs? Ela, tendo em vista um modelo inadequado e violento, a Rede Segonha propõe mudança desse modelo. Naquele momento, em 2011, sabíamos das altas taxas de cesariana, mas a opção foi por construir uma oferta de bom parto para que a cesárea não virasse uma rota de fuga das mulheres. Então, não é reduzir a cesárea de uma forma a empurrar as mulheres para o parto violento, mas alterar esse parto. Então, a Rede Segonha, ela investiu na mudança das estruturas em ambientes que atendem o parto. ela investiu recursos financeiros para que as maternidades pudessem transformar a tradicional sala de parto, trabalho de parto, parto com herpério, com mesa ginecológica, com salas impessoais, salas que não respeitavam a privacidade e a fisiologia do parto, e em quartos PPPs, porque pela RDC 2008, número RDC 36 de 2008, não existe mais sala de parto, não existe, gente, mesa ginecológica para assistência ao parto, não existe pela Anvisa, Regulamentação dos Ambientes Hospitalares. Além disso, a Rede Segonha investiu nos centros de parto normal, intra-hospitalares e peri-hospitalares, e nas casas de gestante bebê e puérpera. Esses foram os ambientes necessários naquele momento e estão hoje em implantação para se mudar o ambiente do parto em rede. Nós investimos também na elaboração de protocolos clínicos, João Batista foi, inclusive, o João Batista aqui presente, foi o, quem presidiu a construção do protocolo clínico de assistência ao parto normal e investimos na mudança da formação dos novos profissionais. Para finalizar, eu queria só dizer de centro de parto normal. Esse foi um grande investimento da Rede Segonha. Mulheres de baixo risco, elas têm que parir mais perto do seu domicílio, onde elas se sentem mais seguras e não necessariamente dentro de uma grande maternidade. Essa é uma mudança que foi colocada pelo governo federal enquanto uma política pública em 2011. Está vigente, não foram alteradas as portarias da Rede Segonha, elas são vigentes, a portaria do centro de parto normal é uma portaria vigente, o Ministério da Saúde continua investindo nos projetos de construção, ampliação e reforma de centro de parto normal e custeio. Nós temos 27, é muito pouco, precisamos de mais, 27 centros de parto normal hoje habilitados pelo governo federal com um custeio diferenciado. E eu só queria dizer por que centro de parto normal. Primeiro, para ampliar o acesso, reduzir a peregrinação e os riscos associados à redução de acesso e peregrinação. Também para reduzir a morbid mortalidade associada à assistência inadequada. E nós temos estudos que provam que quando uma mulher vai ter bebê dentro de maternidade existem mais intervenções, muitas vezes intervenções desnecessárias em relação ao parto realizado num centro de parto normal, por exemplo. Para aumentar a satisfação das mulheres, isso é importante, gente, aumentar a satisfação das mulheres com a experiência do parto. Isso é saúde, isso é uma comunidade fortalecida, uma mulher fortalecida. Isso é necessário, isso não é superfluo. impulsionar a mudança para uma assistência humanizada e para uma assistência baseada em evidências científicas. Quais evidências que nós temos? Nós temos aqui, esse é um centro de parto normal do Sofia Feldman, está aí, ali tem um centro de parto normal na Suíça que eu visitei, um do hospital Pio X, onde eu trabalhei. O que acontece no centro de parto normal? Eles têm enfermeiras obstétricas e obstetrizes na condução de assistência ao parto de baixo risco. isso é evidência científica, isso não é invenção de uma pessoa ou outra, isso é o que tem de melhor evidência científica. Então, os centros de parto normal estão associados a menores taxas de intervenções médicas desnecessárias, menor taxa de analgesia, de parte cesárea, de fósseps, de episiotomia, melhores taxas de aleitamento e maior satisfação materna com a experiência, sem alteração dos resultados perinatais. Ah, mas é mais arriscado. As evidências científicas, os estudos mostram que não existem resultados negativos de uma mulher de baixo risco parir num centro de parto normal e parir dentro de uma maternidade. Isso são os estudos. nós estamos aqui falando de forma séria sobre o que a ciência tem nos mostrado. Então, os estudos que mostram parto normal em centro de parto normal extra-hospitalar em relação a parto dentro de maternidade mostra que não tem diferença para a saúde das mulheres, tem diferença positiva, menos intervenções, mais satisfação. E não tem diferenças para os bebês, que nascem. Então, os bebês não morrem mais, não ficam mais com problemas no centro de parto normal. E, em relação a isso, nós temos um movimento internacional de deshospitalização dos partos e nascimentos, vários centros de parto normal em países onde nós invejamos os resultados perinatais, como Japão, Inglaterra, Suécia, Itália, França, Alemanha, Estados Unidos, Nova Zelândia, de Austrália, Áustria, e no Brasil nós temos uma política nacional que incentiva o centro de parto normal. Existe a portaria 11 de janeiro de 2015, que define as diretrizes para a implantação e habilitação do centro de parto normal. Para terminar, só colocando que dentro dos considerandos dessa portaria, nós consideramos, além das evidências científicas, há necessidade de proteção contra abusos, violência e negligência no parto, o direito das mulheres a acesso ao melhor cuidado possível. Nós temos todos esses financiamentos para centro de parto normal que variam entre 40 mil mensais de custeio a 100 mil mensais, que significa que um parto, um parto no centro de parto normal, o intra-hospitalar, que é um pouco mais barato, é um parto que vale mil reais. E, num centro de parto normal peri-hospitalar, que seria o de Leonina Leonor, ele vai ser pago pelo Ministério da Saúde mil quatrocentos e vinte e oito reais, sendo que, no SIGTAP, no SIGTAP, que está aqui, na tabela de pagamentos, um parto normal intra-hospitalar, ele é 443,40 centavos. Ou seja, um parto no centro de parto normal, ele significa quase três vezes mais. Por que isso, gente? Porque o importante não é só baratear a saúde, é oferecer uma saúde que vai prevenir danos, que vai prevenir mulheres em UTI, que vai prevenir bebês em UTI, que vai prevenir hiatrogenias. então, esse valor do pagamento do parto no centro de parto normal peri-hospitalar é um valor que significa apostar na promoção da saúde e apostar mais menos nos efeitos maléficos que a gente pode ter com todo o parto medicalizado deutrogênico. Agora é o último slide mesmo. Nós podemos dizer aqui para contribuir com o debate que um centro de parto normal, ele geralmente pela portaria, ele é ligado a uma maternidade, ele é de uma maternidade, mas não necessariamente. Nós temos vários centros de parto normal habilitados no Brasil que são ligados à Secretaria Estadual de Saúde ou à Secretaria Municipal de Saúde, ou seja, são independentes de uma maternidade, é uma estrutura relativamente barata e que ela precisa para isso só ter uma maternidade contratada por documento escrito que seja a retaguarda para os casos onde essa mulher precisa ser transferida por alguma intercorrência no seu parto. Então, ela precisa estar a 20 minutos de distância, um centro de parto normal, precisa estar a 20 minutos de distância de uma maternidade, ele pode ser ligado a uma Secretaria Municipal Estadual e ele precisa ter somente um acordo escrito de qual é a maternidade que se propôs a ser retaguarda para os casos que precisam ser encaminhados. Eu digo isso para dizer que nós temos em Belo Horizonte um centro de parto normal para hospitalar que é do Sofia Feldman. Nós temos no Ceará cinco centros de parto normal. E o Sofia é um hospital, não é? Não, tem um intra-hospitalar e tem um peri-hospitalar. O Sofia Feldman... Tem um centro lá dentro, então. Ele tem um centro de parto normal que nós chamamos de peri-hospitalar. Ele não é dentro da maternidade. Ele tem cinco quartos PPPs, que é onde a mulher se interna, ela tem o bebê e ela tem a alta naquele mesmo lugar. Faz parte do complexo lá. Faz parte do complexo, mas ele é considerado peri-hospitalar. Como seria o Leonina Leonor? Ele é um peri-hospitalar, ele pode ser vinculado, não necessariamente precisa ser vinculado, precisa ser administrado pelo Risoleta Neves. O Risoleta Neves pode ser somente a retaguarda para os casos que precisam ser encaminhados e ele pode imediatamente atender mulheres que poderiam ser atendidas dentro dos princípios que a Organização Mundial da Saúde diz sobre a necessidade das mulheres serem atendidas em ambientes mais parecidos com o seu domicílio, para aí poder desenvolver toda a sua potencialidade, toda a sua competência para poder parir e cuidar de seus bebês. Então, é essa a contribuição que eu queria dar. Nós sabemos que precisamos mudar o modelo de assistência ao parto no Brasil. Belo Horizonte e Minas Gerais sempre foram pioneiros nas políticas públicas. O governo federal, o Ministério da Saúde sempre se reportou ao que os mineiros produziram, produzem, em termos de inovações, em termos de inovações benéficas para a saúde das mulheres. E eu acredito que aqui esse debate é justamente para dizer do que as mulheres brasileiras, do que as mulheres mineiras precisam para poder ter aí assegurado o direito de um parto respeitoso, de um parto fisiológico, de um parto humanizado. Obrigada. Maristé, antes de você concluir, só uma pergunta. você disse que em BH o único centro que nós temos aqui é o Sofia. Em algum outro estado do Brasil, essa experiência avançou mais na construção de centros ou não? Então, primeiro eu queria fazer uma correção. O Risoleta Neves também tem um centro de parto normal habilitado pelo Ministério. Se eu não me engano, ele já está habilitado. Nós temos estados que avançaram mais. A Bahia é um estado que avançou mais, não, são estados mais do Nordeste e do Norte. Nós temos o Ceará despontando aí com um grande quantitativo, talvez por uma decisão gestora de que o desenho da atenção obstétrica no Ceará precisava ser mudado. O João vai falar um pouco sobre o desenho, mas o Ceará habilitou seis, tem seis habilitados e outros em fase de habilitação, centros de parto normal. Alguns intra-hospitalar, como é o Sofia possui um intra-hospitalar, o Risoleta Neves também, e alguns extra-hospitalares. O extra-hospitalar em relação ao intra-hospitalar, ele tem vantagens, porque as mulheres são mais protegidas daquela questão da intervenção já habituada dentro de hospitais, rotinas mais rígidas. Claro que, como lá existem os riscos, então, as mulheres todas, elas acabam entrando nessa noção do risco obstétrico. Quando você coloca as mulheres que têm um baixo risco perto dos hospitais, mas não necessariamente dentro dos hospitais, ali você barateia, você economiza, existe economia aí, é um ambiente menos caro, e você protege as mulheres dessa questão da intervenção hospitalar. E, ao mesmo tempo, você garante acesso. Então, você não aumenta o risco nem das mulheres, nem dos bebês, quando você está com um atendimento de mulheres em centros de parto normal perto das maternidades para caso elas precisem ser transferidas. Então, esse é um modelo que nós, enquanto política pública, Ministério da Saúde, implantamos, lançamos no Brasil, formulamos para que ele seja implantado a nível nacional. A nossa diretriz, que João já reafirmou, ele coordenou essa diretriz, ela fala sobre o local de parto justamente isso, como nós precisamos retirar mulheres que estão dentro do hospital só para parir, como a gente retira e coloca nesses espaços mais humanizados, mais protegidos, mais respeitosos. Com quem atendendo os partos? Enfermeiros obstétricos e obstetrizes, com, claro, a equipe de retaguarda composta por médicos, por pediatras, por anestesistas, caso essas mulheres precisem. Ok? Obrigada. Esclareceu. Muito obrigada. Antes de passar para a Juliana, que será a próxima, eu quero anunciar a presença de vários coletivos que prestigiam essa audiência. O coletivo nacional Nascer Direito. Está aí? bem-vindas, bem-vindos. Equipe Gerânio de Doulas, Carol Ferreira. Está ali. Opa, está escondidinha aí. Bem-vinda. Sentidos do Nascer, Talita Fernandes. Bem-vinda. Pontos de luta, Beatriz, Delze. Muito bem. Essa faixa é para ficar aqui depois de presente? Como é que é? Obrigada. Levante Popular da Juventude, Gisele. Bem-vinda. Movimentação Venda Nova, Mauro Lopes. Bem-vindo. Se tiver mais alguém que eu não tenha citado. A Partida. Está aqui também. Bem-vinda. E aqui nós temos a Maria do Carmo de Paula, que está aqui com a gente, técnica de enfermagem. Maria Ilza, presidente do Conselho Municipal Local. Arline de Oliveira Neves, missionária. Iracilda Teixeira da Cunha, conselheira de Venda Nova. Cátia Cristina Salles, presidente do PSOL. Presidenta. Geralda Rosa de Jesus, auxiliar de enfermagem. Fabiane Ferreira Guimarães Doula, consultora de aleitamento. Maura Lopes Martins, associação comunitária do bairro Santa Mônica. Maura, desculpa, já citei. Já citei, Maura. Desculpa. Cecília Emília Borges, veterinária. Saiu. Isabela Loureira, Lourença do PSOL, gabinetona. Muito bem. Vai ter neném lá no Sofia? Podia ser um leonino. E eu também registro a presença, que está fazendo parte da mídia da Carla Anunciata. Ela é presidenta do Conselho Municipal de Saúde de BH. Próxima, então, a Juliana, que é presidente da Associação Brasileira de Obstetrizes e Enfermeiros Obstetras, seccional Minas Gerais. Juliana, cinco minutos. Vamos lá, vou tentar. Bom dia a todos. Cumprimentar as deputadas Marília, Beatriz. Agradecer por essa oportunidade de a gente estar aqui mais uma vez, enquanto cidadãs, enquanto profissionais, enquanto mulheres, nessa luta pela abertura desse espaço, que eu acredito que vai beneficiar muitas mulheres, vai beneficiar muito a formação de novos profissionais e também toda a população, não só de Venda Nova, mas de Minas Gerais, levando em consideração aonde essa maternidade leonina-leonor está. Bom, quando eu pensei em falar alguma coisa, eu pensei assim, quem foi a Leonina Leonor? Às vezes, é até um nome tão diferente a gente pensar quem foi essa mulher. E aí eu fui fazer uma pesquisa, ela foi uma famosa parteira que atuava lá em Venda Nova e que, durante mais de 40 anos, ela trouxe a vida ali daquelas pessoas e ela tinha uma prática de catalogar esses nascimentos e depois levar isso para as escolas, para que as escolas pudessem cobrar a matrícula dessas crianças. Então, ela foi uma enfermeira que, na época dela, ela inovou, era uma parteira. A gente sabe que, até pouco tempo atrás, por exemplo, meu pai nasceu em casa, na casa dele. Muitas das pessoas têm em suas famílias pessoas que nasceram em casa. E aí essa parteira foi homenageada porque o pensamento de construir aquele espaço era que ele seja uma casa, um centro de parto normal. É um equipamento de saúde. Está ali, aquela fotinho ali é pequena, é a foto da entrada do espaço. A Esther já falou, a deputada também já falou, é um espaço onde a gente pode ter 32 leitos, tem sete salas de parto, sendo seis delas com banheiras. A gente sabe que a banheira contribui muito com o alívio da dor. A mulher fica mais confortável. O bebê pode até não nascer na água, mas o tempo que ela passa em trabalho de parto na água alivia bastante aquelas dores que ela passa durante o trabalho de parto. E aí tinha essa previsão de abrir essa maternidade em 2009 e já foram gastos mais de dois milhões com esse projeto e, até hoje, essa maternidade está fechada. Mas, todas as vezes que a gente vai lá... Então, o movimento Nasce Leonina já foi lá várias vezes. Todas as vezes que a gente vai lá, a gente ia chorar, porque o espaço é tão lindo. Eu, enquanto enfermeira obstétrica, trabalho no hospital das clínicas, uma maternidade de alto risco. Estou lá todos os dias acompanhando as mulheres. Eu olho para aquilo e penso assim, meu sonho seria trabalhar naquele lugar, porque eu trabalho em um hospital público onde, para oito leitos, eu tenho apenas um banheiro. Apenas um banheiro. Parto, deputada, é algo muito fisiológico, onde a gente tem fezes, a gente tem urina, a gente tem sangue, a gente precisa de um ambiente privativo, um quarto individual. A gente precisa de um banheiro para que a gente possa, essa mulher possa expressar e dar melhores respostas nesse trabalho de parto. E essa maternidade está pronta, os quartos são lindos, são coloridos, tem banheiro espaçoso, tem banheira. Ou seja, está pronto para oferecer uma adequada ambiência para as mulheres. Eu também fiquei pensando na hora de fazer essa apresentação, pensando assim, nossa, vamos lá mais uma vez pedir aos nossos representantes que nos ajudem a constituir algo que está há quase dez anos dizendo que vai ser aberto. Porque a gente já fez várias visitas técnicas, a gente já participou de várias audiências públicas. Essa é uma foto de uma audiência com o prefeito, o rostinho do prefeito Calil, onde ele disse para essa comissão, que essa comissão do Nasce Leonina, junto com a comissão do Conselho Municipal de Saúde, que ele abriria no próximo semestre essa maternidade. Então, nesse momento, há dois anos atrás, nós ficamos muito felizes porque a gente acreditou que isso ia acontecer e até hoje não aconteceu. As reuniões que a gente vem participando nos últimos tempos, e aí nesse ano, vou dizer, a prefeitura tem mostrado estudos para inviabilizar a abertura desse espaço, um espaço que está pronto, que as mulheres desejam, mais do que desejam, as mulheres precisam. Porque tanto lá no Hospital das Clínicas como lá no Risoleta, por exemplo, as mulheres estão ficando nos corredores, elas precisam sair rápido da sala porque tem outra nascendo. Se a gente tem esse espaço, por que não abrir e oferecer essa melhor assistência? Então, assim, nós temos na regional, o contexto local. O Risoleta é a única maternidade, o Sofia está próximo, mas é de outra regional. A gente tem uma vulnerabilidade alta naquela região porque ali é um corredor de passagem de outros municípios. A gente tem uma alta população usuária do SUS que demanda leitos do SUS, porque o discurso é que a cidade de Belo Horizonte não precisa desses leitos, mas a realidade é que precisa. A realidade de quem trabalha na maternidade ou de quem vai ganhar o bebê sabe que precisa de mais leito. A gente está vivendo superlotação das maternidades. Quando a gente tem essa superlotação das maternidades, às vezes a gente tem que transferir para outra maternidade, a gente leva uma peregrinação dessa mulher dentro de uma ambulância. Já foi falado aqui da questão da reforma do Odilon e também da maternidade Odete Valadares. A gente até compreendeu, na reunião do Conselho Municipal de Saúde, que é necessário mesmo fazer a reforma do Odilon porque ela é a maternidade municipal. Assim como a maternidade Odilon precisa ser feita a reforma, as outras maternidades também. Porque a Esther colocou para nós, a Rede Segonha, ofereceu recursos para que as maternidades pudessem adequar suas ambiências. E a realidade que a gente sabe é que muitas dessas maternidades devolveram dinheiro e não se adequaram. Então, na hora que a gente pensa na reforma de um espaço, é muito trabalhoso, de verdade. pensar na reforma daquele hospital, como que vai ser readequado a essas pacientes. As pacientes que estão hoje no Odilon e eles vão ser atendidas onde? Vamos abrir o Leonina, quem sabe a gente consegue oferecer esse espaço a mais para essas mulheres. E a gente tem também os indicadores de óbito materno fetal infantil. Não vou falar muito nisso, mas Minas Gerais tem avançado bastante. E aí a Esther já colocou, a gente tem sido vanguarda para o país de ações e políticas públicas que melhoram a assistência e que impulsionam a mudança de modelo. Eu vou falar um pouquinho dessas legislações rapidamente. O seguinte, a gente tem legislações que garantem a abertura desse espaço e que reforçam a necessidade do espaço. Eu ia falar um pouquinho dessa dimensão de qualidade, porque são coisas importantes que a gente pensar que a mulher precisa de ter oportunidade, precisa ter acesso ao serviço, a atenção precisa ser centrada na mulher, a gente precisa ter segurança para trabalhar, a mulher precisa se sentir segura na assistência ao parto. E aí eu fiz um questionamento, assim, CPN, maternidade ou CAM, que é a proposta da prefeitura de fazer um centro de atenção à mulher. Nós achamos, enquanto a BEMF, que é necessário ter um centro de atenção à mulher, que é necessário ter um espaço onde as mulheres possam se consultar, possam ter disponibilidade de profissionais. Agora, a gente precisa reforçar que isso deve acontecer no posto de saúde, nos centros de saúde, e que esse espaço pode funcionar com muitas ações, inclusive com o CPN. Porque o modelo está, sim, vinculado à forma como essa estrutura se coloca. Então, nós acreditamos que aquele espaço foi construído para ser um CPN. Por isso que a gente acha que precisa realmente ser um CPN o Leonina Leonor. E aí a gente tem toda uma legislação, que a Esther já colocou, são leis nacionais, a gente tem vários estudos científicos, inclusive a gente está participando de um projeto com o Reino Unido para colocar essas metas para os centros de parto normal, onde a gente tenha protocolos muito bem descritos, onde a gente tenha a filosofia do espaço muito bem descrito, os profissionais muito bem treinados, e que possa ser também um espaço para a gente treinar novos profissionais num modelo mais adequado de assistência ao parto. Hoje em dia, a gente está passando por transformações. A gente tem 97 hospitais no país inteiro seguindo um projeto de aprimoramento e inovação no cuidado e no ensino da obstetrícia e da neonatologia, porque já foi identificado no Brasil e o que há necessidade de se rever como essas pessoas são formadas para assistir o trabalho de parto e pardo. Então, eu acho que é importante, eu queria ressaltar aqui, a enfermagem estará presente nesse processo de abertura desse local, não só agora como luta, como a gente espera estar presente, contribuindo na conformação do que será essa estrutura. O que nós não podemos é perder um espaço que já foi gasto de mais de 2 milhões e, infelizmente, até hoje, ele não foi aberto. Então, sim, enquanto associação, a gente espera que nós possamos trabalhar naquele espaço e oferecer às mulheres uma qualidade de assistência obstétrica e neonatal. Obrigada, Juliana. Vou convidar agora o senhor João Batista para fazer uso da palavra, mas, antes, eu queria fazer uma proposta para que todos nós pensemos o que nós faremos após essa audiência. Nós já fizemos ato lá no Leona Leonina, nós já fizemos visita técnica na Leona Leonina, Leonina Leonor. Nós já... Vocês já estiveram na Câmara dos Vereadores e Vereadoras para fazer esse debate. Não é a primeira vez que a gente discute aqui. Eu acho que a gente tem que ocupar as ruas. E eu acho que era importante a gente, talvez, ocupar as escadarias, como já ocupamos para defender o Sofia Feldman, chamar o movimento de mulheres, chamar todos e todas que apoiam essa luta para a gente ocupar as escadarias e fazer uma manifestação na perspectiva de não só colocar esse debate para a população, como também para sensibilizar o prefeito da cidade de Belo Horizonte. Então, deixo aqui como proposta para a gente levar os nossos bordados, para a gente levar o nosso teatro, para a gente levar as nossas militantes e os nossos militantes contra as violências em defesa do parto humanizado. Foi falado aqui que nós temos o Sofia Feldman, mas que não está na melhor das situações. Nós sabemos a crise financeira que se encontra o Sofia Feldman, com a diminuição do atendimento, particularmente do atendimento do interior de Minas Gerais, porque atende não apenas a população de BH, atende todas as mulheres de parto, de situação de risco que vêm para Belo Horizonte. Então, está tendo uma redução drástica. O dia que eu fui lá, fiquei impressionada com a estrutura de esvaziamento dos CTIs, na diminuição do atendimento. Então, é muito importante também que a gente lute para avançar a implementação de novos centros, mas que a gente continue na luta também pelo fortalecimento do Sofia Feldman, que é referência em todo o Estado. Então, deixo aqui como proposta para a gente organizar, talvez sair daqui com alguma comissão de organização, se vocês toparem a gente fazer essa mobilização na porta da Prefeitura. Então, nós vamos ouvir agora o senhor João Batista, que é médico, ginecologista e obstetra. Antes do senhor João, a Beatriz Serqueira tem uma reunião no governo do Estado e ela está com a agenda apertada e está pedindo para se posicionar antes de se retirar. Verdade. Bom dia. Bom dia, presidenta. Eu quero fazer uma saudação de luta e de compromisso com a pauta da nossa audiência pública de hoje, que não é o primeiro momento que a situação da maternidade é debatida. Nós acompanhamos todas as atividades, muitas vezes através da nossa assessoria, Bernadette, quem faz esse nosso acompanhamento. Eu quero reafirmar esse compromisso. Ali na imprensa, Marília, eu achei tão estranha uma pergunta que me fizeram. Mas precisa de mais vagas? Como se o debate ficasse restrito a isso. Eu olhei e disse sim, precisa. Precisa desse modelo, precisa dessa concepção. Não é um debate restrito a mais vagas, menos vagas, como se toda a concepção que está sendo debatida nessa audiência não fosse relevante, não fosse importante. Eu sou muito fã de audiências públicas porque elas disputam opinião pública. Nós precisamos disputá-la. Às vezes, nós temos uma ideia de que é uma luta tão importante que todos já estão convencidos dela. Não necessariamente. Então, esse debate, essa disputa de concepção... E, quando eu fui perguntada sobre se é preciso, como se nós estivéssemos, talvez, debatendo algo que não é tão necessário. se essa pergunta me foi feita, é porque a gente precisa muito ainda fazer o debate desse modelo e dessa concepção de parto e de maternidade que nos interessa enquanto mulheres e na nossa sociedade. Então, eu quero reafirmar o compromisso de luta do nosso mandato junto com a deputada Marília Campos. Me permita, Marília, só fazer um protesto. Nós, que somos deputados de primeiro mandato, tivemos a oportunidade de dedicar recursos à saúde em 2019. Mas a metodologia que o governo do Estado adotou impossibilitou que nós pudéssemos destinar recursos ao SOFIA. Então, o meu protesto é esse. Sabe? Um lugar que precisa tanto de investimento, mas a mudança de metodologia do governo do Estado impossibilitou que todos nós, que somos deputados de primeiro mandato, pudéssemos, este ano, dedicar recursos ao SOFIA. Eu tentei muito, insisti muito, busquei muito, protestei, não quis fazer outras indicações na perspectiva de resolver, porque a gente tem que ajudar e fazer os investimentos onde nós acreditamos também na concepção. E não foi possível, porque o governo, por metodologia, uma metodologia interna da Secretaria de Governo, impossibilitou que todos os deputados de primeiro mandato que poderiam dedicar recursos ao Sistema Único de Saúde este ano, nós não pudemos fazer nenhuma indicação ao SOFIA por discussão de metodologia de indicação. Nada além disso. Então, quero aproveitar para deixar esse protesto, porque eu busquei muito, eu tentei muito o diálogo, porque, quando eu vi que era um problema de metodologia, metodologia se resolve, e não consegui, não consegui resolver para o ano de 2019. Nós temos um processo de construção dessas questões de fortalecimento do Sistema Único de Saúde, é por onde nós nos guiamos, e continuaremos nessa batalha. Mas eu queria aproveitar e deixar esse protesto, porque eu achei tão desnecessário, uma metodologia que impeça que o recurso chegue aonde tem que chegar, para que nós pudéssemos fortalecer o Sistema Único de Saúde e as concepções que nós trabalhamos. Então, é para reafirmar esse compromisso de luta. Eu queria pedir a compreensão de todas nós e todos os movimentos que estão aqui, que, de fato, às vezes a gente nos é imposta algumas agendas que não dependem da nossa vontade. e eu terei uma agenda com a Secretaria de Planejamento e Gestão que não dependeu só de mim para o agendamento. Então, eu tive que me dividir entre estar aqui e também cumprir essa tarefa na Secretaria de Planejamento e Gestão. Mas contem com o nosso mandato, nessa importante luta, até que ela não seja mais necessária, porque a gente faz a luta até que a gente alcance a vitória. E naquilo que for de encaminhamento, nós estaremos juntos para dar andamento e continuidade às nossas discussões. Então, um abraço e um cumprimento a todas as convidadas e os convidados se sintam contemplados nessa saudação às mulheres presentes aqui nessa audiência pública e sigamos fazendo essa luta tão fundamental para todas nós e nossa sociedade. Obrigada. Obrigada, Beatriz. Então, com a palavra agora o senhor João Batista Marinho de Castro Lima. Eu não tenho apresentação porque me convidaram para falar aqui nessa audiência falando mais sobre a questão dos aspectos. Então, eu sou médico ginecologista obstétrica, eu venho relacionado sobre os aspectos de segurança da assistência. E venho há muito tempo estudando sobre a organização da assistência obstétrica e também sobre segurança dessa assistência. Então, alguns aspectos, primeiro, eu gostaria de colocar rapidamente, alguns aspectos relacionados à segurança. As pessoas confundem muito segurança como segurança na assistência fosse alguém morrer ou não morrer. Ou seja, não morreu, teve uma assistência segura. Morreu, não teve. E não é bem assim. A segurança, ela envolve muitos aspectos que, na assistência, em qualquer lugar, um paciente, em qualquer lugar que ele procura assistência, que não só envolve aqueles eventos que vão prejudicar, por exemplo, a função do funcionamento do organismo, qualquer coisa, ou mesmo a morte. Então, numa dimensão muito mais ampla de segurança, a gente tem que incluir os aspectos sociais, os aspectos psicológicos, emocionais, todos num processo de assistência. Então, é considerado dano à integridade do indivíduo quando ele sofre, ou ela, no caso, um indivíduo, ou uma mulher, num parto, qualquer coisa, qualquer ação que possa trazer danos do ponto de vista emocional, também social, cultural. Ou seja, isso também é considerado dano. Então, quando se estuda a segurança do paciente, tem que deixar bem claro. Só que nós, principalmente no Brasil, a segurança é muito centrada na questão, tipo, morreu, não morreu, machucou, não machucou. Tipo assim, lesou, não lesou. Mas lesou o quê? E aí fica muito na lesão física, biológica, e esquece-se das lesões psíquicas, mentais, que qualquer paciente, em qualquer lugar, pode sofrer. Essa é a primeira questão, da segurança. E, muito importante nesse debate da maternidade Leonina e Leonor, é a questão também da organização da assistência obstétrica. Gente, olha, o parto, ele passou a ser hospitalar de forma mais intensa no mundo inteiro, foi a partir da década de 50. Ou seja, antes disso, as mulheres tinham um filho em casa. isso é um pouco de história importante, que parece que a vida inteira as mulheres tiveram filhos em hospitais, desde que a humanidade existe, desde 150 mil anos atrás, mais ou menos. E não é verdade, a humanidade está aí, ela não se extinguiu, apesar de as mulheres todas terem seus filhos em casa. Isso não quer dizer que a gente proponha que todas voltem a ter filhos em casa. Mas, logicamente, com essa preocupação, principalmente com a segurança da assistência, mas, inicialmente, não foi muito com a segurança da assistência, as mulheres foram para os hospitais muito mais por conveniência dos médicos do que por questões de segurança. Isso no início, porque os médicos estavam nos hospitais. Então, era melhor as mulheres irem lá onde eles estavam para ter seu filho do que eles irem na casa delas assistir os filhos, principalmente nos grandes centros urbanos mundiais na Europa e nos Estados Unidos, principalmente. Então, assim, ah, não, ninguém idealizou, ah, não, agora as mulheres todas têm que ter parto no hospital porque elas não vão morrer. Não, não foi por isso, não. Foi por outras questões que as mulheres... Ou seja, não havia profissionais suficientes para assistir às mulheres nas suas casas e elas acabaram sendo que ir nos hospitais. Inicialmente, foi um problema muito sério, porque morria-se mais nos hospitais do que nos partes em casa. A experiência... tem uma história muito importante na medicina em que todo mundo que estuda controle de infecção hospitalar aqui sabe do hospital maternidade de Viena no século XIX. Ou seja, as mulheres, no final do século XIX, início do século XX, elas tinham os partos lá, então era uma mortalidade muito elevada nessa maternidade comparada às... as mulheres tinham seus filhos em casa. Por quê? Por causa da questão da infecção, ou seja, as mulheres eram contaminadas dentro dessa maternidade, não se usava luva na época, não se conhecia as bactérias e tal. E o Samuel Weiss, um obstetra importante, famoso, na época que, aliás, os gênios, quase todos, acabam meio... ele acabou louco pelas ruas de Viena, porque os veículos eram gênios. Ele descobriu que o principal evento causador das mortes dessas mulheres eram os médicos. Na mesma maternidade das mulheres que eram assistidas lá pelas freiras, que eram as parteiras, não morriam. As que eram assistidas pelos médicos é que morriam. Aí, o que ele descobriu? Os médicos faziam dissecção de cadáver e depois assistiam o parto nas mulheres, sem luva. Acabou, morriu tudo. Ele fez um estudo epidemiológico na hora e encontrou essa relação EPA. Então, tem relação mexer com cadáver e matar a mulher no parto. As parteiras não mexiam com cadáver, então as mulheres não morriam. Aí, ela obrigou todos os médicos do hospital a lavar a mão com cal virgem. Então, acabou. As infecções, as mulheres pararam de morrer. Então, assim, a gente tem que levar isso em consideração. E aí, lógico que a assistência ao parto hospitalar, para sua ser a forma dominante das mulheres testemunha. Esses filhos, no mundo inteiro, se consolidou no século XX como modelo, realmente, de assistência ao parto. Mas, a partir, principalmente, da década de 70, com vários estudos e várias avaliações da própria assistência ao parto, tanto no mundo inteiro, principalmente na Europa, por Márcio Wagner, que era um médico pediátrico que trabalhava para a Organização Mundial de Saúde, e eles analisaram que havia algo que precisava ser avaliado na assistência ao parto. E aí, aquela noção de que o parto tinha que ser somente em hospital, ela passou a ser questionada, inclusive, no mundo de hoje, no mundo moderno, e a gente tem que... Aí, eu gostaria de falar também da questão da segurança, quando a gente fala do ponto de vista de regionalização e de organização da assistência do ponto de vista regional. Nós temos três níveis de assistência, que é o nível primário, o nível secundário e o nível terciário. Ou seja, a orientação, a recomendação é que todas as pessoas recebam assistência o mais próximo possível da sua casa, nos três níveis de assistência. Então, para os deputados aqui do Estado de Minas Gerais, é inconcebível que uma mulher viaje através do Estado de Minas Gerais para ter um parto em Belo Horizonte. Vem lá de Ituiutaba. Isso significa que o sistema está totalmente desorganizado. Isso não deveria acontecer. Ou seja, criam-se as regiões de assistência e lá nessa região tem os três níveis de assistência. A nível primário, secundário e terciário. Mas alguém fala que o parto só pode ser do nível secundário para cima, ou seja, que seriam as maternidades, os hospitais. Sejam hospitais de nível secundário, hospitais de nível terciário, que isso já está bem definido nas normativas do Ministério da Saúde. E esquece-se que o parto pode acontecer no nível primário, sim. Ou seja, o que é nível primário para assistência ao parto? Em vários locais do mundo, isso já está muito bem organizado, principalmente nos países do norte da Europa, na Inglaterra e alguns outros países europeus. Nos Estados Unidos, não muito, porque lá nos Estados Unidos é essa lógica, a coisa é muito mais a lógica do mercado do que a lógica de uma organização que se deve ter nos países onde você tem sistemas públicos de saúde bem organizados. Nível primário, todo mundo sabe, nível primário, saúde da família, vai lá, toma vacina, tem consulta médica, faz controle de diabetes, de hipertensão, isso tudo é feito no nível primário, ninguém pensa, vai estudar que o parto pode acontecer no nível primário. E tem que estudar sobre isso. A gente tem que ir atrás da ciência. Já existem muitas informações que o parto para mulheres selecionadas de baixo risco, ele é seguro no nível primário. E o que é nível primário? Casa de parto. Isso é nível primário de assistência ao parto. E elas devem estar nos locais mais próximos possível das residências das suas mulheres. Eu não quero nem falar muito se a Leonina deve ou não deve virar casa de parto, maternidade, assistência de assistência à mulher, não. Isso aí tem que discutir muito bem com o município para avaliar essa questão da necessidade real, da demanda, etc. Mas, no Brasil, nós praticamente não temos parto no nível primário de assistência. Então, a gente pensar na organização do modelo que inclua e expande, ou seja, expanda a oferta do parto no nível primário. Então, a gente fala, mas não tem demanda. Não tem demanda porque não tem oferta. Então, e os países, e aí, no grande estudo inglês, ali ficam lá, mas é só para alugar onde não tem médio, não tem... Não, espera aí, não é assim, não. É só lá na Amazônia, lá distante, no aldeio indígena, que pode ter uma casa... Não, e vem cá, o que vocês me falam das N casas de parto que tem em Londres? Capital da Inglaterra, ou Londres, por acaso, está na selva? Sabe? É, é, capital da Inglaterra com 12 milhões de habitantes. ou seja, são centros de parto normal e tem vários tipos de centro de parto normal, que já está, inclusive, nas portarias do Ministério de Saúde. Mas, na Inglaterra, eles têm os, o que eles chamam Freestanding Birthing Center, que seria o nosso centro de parto normal extra-hospitalar, ele não está ligado a um hospital, mas todos têm um hospital de referência. Tem que ter, senão não pode funcionar. E tem que ser um processo formal mesmo, de referência para não ficar disputando a maternidade de referência com o centro de parto normal. Ele pode não fazer parte daquela maternidade, mas aquela maternidade de referência. Os Alongside Birthing Centers, que são os centros de parto normal dentro do hospital ou do ladinho do hospital. São esses dois tipos que tem na Inglaterra. Aqui nós temos o extra-hospitalar, o intra-hospitalar e o peri-hospitalar, com algumas questões mais brasileiras, que há realmente necessidade de fazer essas adaptações com a nossa realidade. Mas, em Londres, vários grandes hospitais de referência, terciária, eu estive lá, eu visitei, esqueci o nome do hospital, lá perto da Big Ben, daquela roda gigante enorme que tem lá, Big Eye, aquela coisa lá. Você entendeu? Tem um centro de parto normal que se chama Florence Nightingale, e toda enfermeira sabe quem é Florence Nightingale. Deixa eu fazer um parêntese e perguntar para o senhor uma coisa. Implantar essa nova concepção de parto humanizado humanizado. Estaria, até para que as pessoas que estão nos assistindo consigam entender se é tão bom, por que não implanta? O senhor disse em uma palavra que me chamou a atenção, que as mulheres tinham partos em casa e que, por uma questão de conveniência, não é porque era melhor para elas, conveniência dos médicos, elas começaram a ter os filhos nos hospitais. Então, hoje, a conveniência dos médicos e dos profissionais que atuam é que, na verdade, seria o dificultador para implantar a concepção do parto humanizado. Porque eu digo isso porque é o seguinte, se eu vou ter um parto cesárea, o médico, eu já saio do consultório com a agenda pronta, vai ser tal dia, tal hora, se chover, tem parto, se não chover, tem maca, tudo. Agora, se for parto normal, meio que imprevisível, então, o médico ou quem vai fazer o parto fica muito à disposição da biologia das mulheres. Então, essa questão da conveniência é, de fato, uma marra? Ponto número um. Ponto número dois. Foi dito pela Maria Estera aqui também, se eu entendi bem, que o parto normal, ele custa muito menos do que um parto de cesárea. Portanto, o profissional que atende recebe menos, não é isso? Por um parto ou não? Não. Então, acho que era bom esclarecer também isso. o custo é menor e como é que fica o profissional em relação a esse custo? Então, vamos lá. Então, o que é que dificulta implantar? Tem várias. eu estava falando mais dessa questão da organização da assistência e como se organizar uma assistência obstétrica que seja segura, levando em consideração todos os níveis de assistência. Isso é possível, estão repletos de estudos na literatura mostrando que o nascimento nos centros de parto normal, pelo menos o estudo inglês, é o maior estudo que foi feito, tem outros também, mas é, porque os ingleses são muito rigorosos quando eles fazem esses estudos, eles analisam inclusive os custos, o que representa aquilo para o sistema e de uso de recursos de saúde de uma política desse tipo. E a conclusão que eles chegaram é que os partos assistidos em centros de parto normal, além de até melhorar um pouco do ponto de vista de segurança, quando a gente leva em consideração esses aspectos emocionais, as mulheres têm mais satisfação de ter se assistido lá na Inglaterra num centro de parto normal do que num hospital, além de outros benefícios, por exemplo, uma redução inclusive da mortalidade, da internação, não mortalidade, mortalidade foi a mesma coisa, da internação de bebês em CTIs. Agora, por que que um bebê que nasce no hospital, ele tem mais chance, um bebê do mesmo jeitinho que nasceu num centro de panama, ele tem mais chance de ir para um CTI? Não se sabe exatamente por isso, mas talvez, só porque, a partir do momento que o recurso está lá, às vezes, ele é utilizado sem necessidade, seja sobre utilização de recursos, do mesmo jeito que a gente vive em uma sociedade altamente medicalizada, todo mundo toma remédio, a maioria toma sem precisão, sabe? Sem precisar tomar remédio. Assim como usa muitos equipamentos de saúde, é submetido a uma porrada de exames, uma série de coisas, sem necessidade também, do ponto de vista científico, que aquilo não vai trazer benefício nenhum. Ah, está bom. Tem um CTI ali, o menino ficou um pouquinho, ah, estou em dura, põe lá dentro do CTI, porque o CTI está perto. Então, essa questão da conveniência não é só dos médicos, existe isso também, mas os médicos, eles fazem parte de um sistema, gente. Existe um sistema econômico. São 3 milhões, 3 milhões de nascimentos no Brasil por ano. Isso é um nicho de mercado para a indústria de equipamentos, indústria farmacêutica, etc. Enorme. Enorme. Então, alguém tem que lucrar com isso. E se um parto, num centro de parto normal, organizado da forma que ele tem que ser, centro de parto normal, de acordo com as recomendações internacionais, não tem médico. Não é que eu seja contra médico, não. Eu estou falando, eu falo muito da sobreutilização. Eu sou médico, médico é muito bom. É a maravilha ter médico quando você está precisando dele para salvar a sua vida. Sabe? Em algumas situações, não precisa de médico. Aí, é a mesma coisa quando eu falei da hipermedicalização, utilização de medicamento sem necessidade. Muitas vezes, usa médico sem precisão. Sabe? Então, assim, num sistema racional organizado, eu estou dizendo racional, isso aqui, logicamente, que a questão ideológica, ela vem, é de como eu vou aplicar a evidência. Quem vai se beneficiar com ela e quem ou não vai. Aí é que vem a questão ideológica. Mas a ciência já produziu os seus resultados. O que eu vou fazer com esses resultados é que vai depender da minha concepção de política pública. Se isso vai beneficiar mais a maioria da população, ou vai beneficiar uma minoria, não é? Vamos pegar de representantes da indústria farmacêutica, da indústria de equipamentos, etc., de planos de privados, de seguro de saúde, etc. Aí é que vem a questão ideológica de como implementar políticas. Então, não é só os médicos, não. Os gestores públicos também têm a sua responsabilidade, porque eles também servem a interesses. Tem que saber quais que eles estão servindo. Então, e aí escamoteia-se muito o problema. Ah, não, é inseguro, é inseguro, é inseguro. Só se tiver parto, só se tiver médico. Mas, vem cá, o que um médico vai fazer em um centro de parto normal diferente de uma enfermeira se ele não tiver um bloco cirúrgico lá? Nada. Isso é absolutamente irracional. Não vai fazer nada. Ele só vai fazer algo mais do que uma enfermeira obstétrica pode fazer se tiver um bloco cirúrgico. Não sei, não é ideia de ser bloco cirúrgico. Passa a ser uma maternidade. Essa é a discussão que tem que ter. Maternidade, no Brasil, hoje, as mulheres praticamente não têm parto no nível primário de assistência. E que isso, todos os países ricos da Europa estão propondo aumentar o número de mulheres que têm seus filhos no nível primário de assistência. Esse nível primário de assistência pode ser a 20 minutos do hospital, como ali, no pé hospitalar, ou colado no hospital. Igual lá em Londres, o Flores Nightingale é no andar do St. Thomas, do hospital St. Thomas. No mesmo andar da maternidade. O que separa um do outro é uma parede. mas a mulher tem filho lá de manhã e de tarde vai embora para casa. Sabe? Mas não precisa ficar no hospital também, não. Hospital é caro. E aí, o que acontece no Brasil? Ah, abre maternidade, embirité, mas não sei aonde, mas não sei aonde. Tem que ter um médico obstetra, um médico pediatra, um médico anestesista de plantão. Nunca tem. Sempre está faltando. Aí fecha e manda tudo para Belo Horizonte. E vai para essa finalidade. Vem para Belo Horizonte, vem para as maternidades todas do SUS de Belo Horizonte. Então, aqui, Jaboticatubas, Sabará, não tem maternidade. Por quê? Para funcionar. Se bem que Sabará é falta de vergonha na cara. Não dá licença. Tem 200 e tantos mil habitantes. Lá tinha que ter maternidade mesmo, de verdade. Você entendeu? Então, assim, é um problema muito sério que nós temos no SUS, no Estado de Minas Gerais. Quando você olha lá nas apresentações dos técnicos da secretaria, parece que é uma maravilha. A referência, a contra-referência, aquele negócio todo, mas não funciona na prática. Então, a mulher sai lá de Ituiutaba para ter filho em Belo Horizonte. Sabe? Tinha que observar melhor essas coisas para estar para funcionar. Agora, se não dá para montar uma maternidade em uma determinada cidade, uma cidade pequena que tem, por exemplo, 500 partos por ano, 400 partos por ano, como que eu vou montar uma maternidade com toda a estrutura que ela precisa para assistir a essa quantidade de partos. Sabe? Um centro de partos normal funcionaria muito bem. Os municípios pequenos estão gastando em tubos de dinheiro para manter a maternidade sem necessidade. Isso está acontecendo no país inteiro. O secretário de Saúde gasta o dinheiro dele quase todo para pagar a maternidade. Lá no Rio, lá em Resende, cidade pequenininha, tem 30 e poucos partos por mês, gente. E tem que ter toda a estrutura de maternidade. É um parto por dia. Olha que irracionalidade. Então, eu estou falando nessa questão aqui que tem que ter oferta para ter demanda. Se não tiver oferta, não tem demanda. Então, assim, agora, quem vai resolver o problema lá do Leonina é o município de Belo Horizonte. Tem que fazer outros estudos. Isso é necessário, sim, porque tem que ser racional. analisar custos de forma adequada, mas não querer fazer de um parto normal uma estrutura de maternidade, porque aí o custo vai lá em cima. É isso que eu queria dizer. Obrigada, senhor João. Senhor João Batista. Eu quero convidar agora a Glaucia, representando o Ederson. Ela é conselheira estadual da saúde. Cinco minutos, está, Glaucia? Eu estou aqui com dificuldade de controlar o tempo. gente, o povo vai falando, vai falando, vai falando, e eu vou esquecendo. Mas vou começar a controlar. Eu quero anunciar a presença da Leonara, da Marcha Mundial de Mulheres. Está aí? É, Leonara, lutadora. Estou propondo luta na rua, viu, Leonara? De ocupar as escadas lá da prefeitura, fazer um grande movimento em defesa dos direitos da mulher. Está bom? Vai pensar na data aí. Bruno Pedralva, da Rede Nacional de Médicos e Médicas Populares, Sindibel. Cadê o Bruno? Eu estava ali. Eu vi ele ali. Estava aí, não estava? Estava ali. Também a Letícia Zampierre, do Movimento de Trabalhadores e Trabalhadoras por Direitos, MTD. MTD. Vem? Muito bem. Bem-vindos, viu? Bem-vindas. Vamos lá, então. Agora, a Glaucia. Cinco minutos. Ok. Bom dia a todos e a todas. Vou cumprimentar todos, o nome da Marília aqui participando da mesa. O que eu tenho a dizer é o seguinte, o Leonina, Leonor, não é só uma demanda das mulheres, mas também passou a ser demanda da sociedade, na medida em que foi aprovado na Conferência Municipal de Saúde, foi aprovada na Comissão Intergestores Bipartite e também recebeu um... O Ministério Público também se pronunciou com relação à abertura do Leonina Leonor. E lembrar também a todos aqui que foi uma proposta de campanha do prefeito Calil de abri-la em 2018. E, até hoje, nada. E, como a doutora Maria Ester disse, como o bebê nasce faz diferença. Faz diferença na saúde, tanto das mulheres quanto dos bebês. É para a vida toda a forma como esse parto é realizado. e o Brasil tem um compromisso internacionalmente de reduzir as cesáreas. Há um compromisso de fazer com que a cesárea só é necessária em casos excepcionais, quando realmente precisa. E o que é feito normalmente são muitas cesáreas no país. Então, o modelo assistencial tem que ser mudado. e a doutora Maria Ester lembrou que ele é vigente, o modelo do parto humanizado, do parto natural. Ele ainda está vigente. E esse modelo, ele mostra evidências da redução das intervenções médicas desnecessárias e atrogênicas, como o doutor João Batista colocou aqui. Então, a gente precisa de mudar a assistência ao parto, melhorando a qualidade da assistência obstétrica. E esse modelo proposto pelo movimento de mulheres é uma aposta na saúde das mulheres e os bebês. Então, concordo com a deputada Marília que temos que disputar a narrativa na sociedade e retornar ao status das mulheres enquanto sujeito de direitos que tínhamos anteriormente. Então, o Conselho Estadual de Saúde, eu estou aqui para reforçar que ele aposta, faz aposta nessa questão da melhoria da assistência à saúde das mulheres. E lembrando que nós, mulheres, somos mais de 50% da população de Belo Horizonte. Então, nas campanhas eleitorais lembraremos disso. Eu acho que nós temos que ir para a rua. Então, é isso. Pelo parto natural, nasce Leonina Leonora. Muito obrigada. Bom dia. Obrigada, Cláudia. Vai falar agora a Poliana. Poliana, falam para o EIC que não tem demanda para... Não precisa ter a Leonina, a maternidade, porque não tem demanda, porque o hospital... Como que chama? Sofia? Não, o dali do lado. Risoleta. O Risoleta atenderia toda a demanda. Eu não vou entrar muito na discussão se tem mulher que não está conseguindo ter os seus filhos quando procuram um hospital. Mas, certamente, a nossa demanda não é quantitativa. Pode até ser, mas a nossa demanda é para que se pratique esse novo modelo. porque o que fica claro aqui hoje é que o único local que pratica esse modelo em BH é o Sofia. Não é isso, doutor João? Ou tem algum outro lugar? E o Risoleta. E o Risoleta. Eu até mandei ver lá em Contagem, mas a Maristé não... Porque lá em Contagem, quando eu fui prefeita, a gente quase concluiu o Centro Materno Infantil. E a informação que eu tenho de lá é que lá tem um atendimento humanizado intra-hospitalar. Mas eu vou até olhar. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque essa narrativa de que não precisa abrir porque toda demanda já é atendida, mas nós queremos que tipo de atendimento? Exato. Com a palavra aí, Poliana, que é uma lutadora. Bom dia. E fala também sobre a gente, ocupar as escadariz, eu sei que você é de luta. Bom dia para todos e todas. Bom dia. Eu sou a Poli do Amaral, estou nessa luta desde o nascimento da minha primeira filha, que acabou de fazer 13 anos. Foi quando eu vivenciei a violência obstétrica por meio de uma cesariana mal indicada, indesejada, desnecessária, portanto, uma violência. e, a partir daí, eu passei a fazer parte dos coletivos de mulheres, coordeno o ISTAR, que é um grupo de apoio aqui em BH, desde 2011. Faço parte da rede Parto do Princípio desde 2007, que um dos trabalhos mais importantes da rede foi que a gente fez uma denúncia, ainda em 2006, sobre a epidemia de cesarianas, e isso se transformou em uma ação civil pública. A ANS foi condenada, teve que fazer algumas medidas para a transparência dos dados, índice de cesariana. Então, estou nessa luta há muito tempo e, esse ano, passei a integrar a equipe da Gabinetona, que tem como vereadoras a Cida Falabella e a Bela Gonçalves, como deputada estadual Andréa de Jesus, já justificando na ausência dela, que ela está em uma audiência pública em Montes Claros, com a deputada Leninha, e com a Áurea Carolina, deputada federal. Uma mandata feminista, antirracista, coletiva, nas três esferas do legislativo. E estamos nessa luta para fortalecer essa pauta. Eu queria começar lendo um poema da Denise, que é minha companheira da Parto do Princípio, que foi do Nascimento da Rede, que diz assim, Parto do princípio porque parto com amor. É parindo que me reparto e sempre me multiplico, desde o princípio. Parto por inteiro com quem vier, com quem me quiser. Parto com prazer. Parto do respeito por uma vida melhor. Parto porque acredito que um bom parto é possível. parto com amor. E, por amor, vou partindo e parindo. Então, eu queria, sim, começar a minha fala dizendo que essa luta não é só pela Leonina. essa luta é por todas as mulheres e todas as crianças. E quem aqui já teve um filho sabe do que eu estou falando. E mesmo quem não teve um filho já nasceu. Então, essa luta é para todas e todos. E a Leonina acabou se transformando num símbolo dessa luta, por ser algo de mais próximo que a gente tem para concretizar isso que a gente está chamando de um patamar mesmo de cidadania. É um marco civilizatório até a Leonina. Porque, quando a gente pare e nasce com respeito, a gente é capaz de muitas coisas depois disso. E, talvez, por isso, tenham roubado isso de nós. E nós, mulheres, estamos nesse lugar que a maternidade é usada para nos vulnerabilizar, como uma estratégia do patriarcado. E nós não podemos permitir isso. A gente precisa usar da maternidade quando desejada, quando a mulher quer se tornar mãe, usar dessa maternidade para nos impulsionar, para a gente ocupar todos os lugares com as nossas crianças, com a nossa família. E, então, eu queria falar um pouco sobre as desculpas que têm sido dadas para a Leonina não abrir. Então, a primeira questão de ser CPN e não ser CPN. Eu, assim, lamento muito que o Executivo não esteja aqui, tanto o municipal quanto o estadual, para poder ouvir Esther, João, Juliana, porque, assim, trazem todo o embasamento tanto científico, profissional, social, humano mesmo. E eu acho que a gente só vai conseguir fazer essa revolução se a gente usar desses artifícios, porque nós somos seres integrais, nós não somos só um corpo que pare um filho, nós somos pessoas, agentes sociais, somos agentes políticos, inclusive. e parir também é político, amamentar também é político. Então, assim, a Esther explanou muito bem sobre o centro de parto normal e existe esse mito que o secretário de saúde do município sempre fala isso. Ah, não, ele, inclusive, faz campanha para não abrir a Leonina, eu acho isso lamentável, porque, inclusive, eu acho que nem ele, nem o prefeito se deram conta do tanto que isso vai ser benéfico, inclusive, para um projeto político para a cidade. Isso pode ser usado, inclusive, para promover a eles próprios, inclusive. Então, assim, é uma oportunidade que eles estão perdendo de revolucionar mesmo, de fazer essa reforma obstétrica, porque não consigo conceber alguém que seja contra abrir uma maternidade que vai trazer melhor assistência para as mulheres, para as crianças, que vai melhorar os indicadores, que vai reduzir custo, que vai proporcionar para as mulheres terem um bom parto perto de suas casas. É inconsecível. Como que alguém vai ser contra isso? Não tem como ser contra isso. Deve ser porque não sabe. Então, por isso que a gente devia estar aqui para poder escutar e nos convidar a participar dessas discussões para a gente participar. Então, desde 2008, existe uma resolução da Vigilância Sanitária, que é a RDC 36, que regulamenta como devem ser os espaços de maternidade para elas proporcionarem bom atendimento, com bons indicadores, equipe multiprofissional, direito acompanhante, direito adoula. Tem um tamanho que esse quarto precisa ter. a mulher tem liberdade de se movimentar, de se locomover, de se alimentar, de estar com quem ela escolher. E apenas o Risoleta e o Sofia cumprem essa definição. E essa definição é muito próxima de ser um centro de parto normal. E, a partir de 2008, todas as maternidades teriam que se adequar a essa resolução. Então, todas as outras estão ilegais em Belo Horizonte, porque não atendem a essa resolução. Então, a partir de 2018, qualquer maternidade que for construída ou reformada, ela tem que atender a esses requisitos. Então, a gente dizer que a gente não quer CPN significa dizer que a gente quer manter um modelo que é ilegal. a partir de 2008, a partir de 2008, toda maternidade tem que ter um CPN. E aí estão as nossas possibilidades. Vai ser um CPN intra-hospitalar, peri-hospitalar? É isso que a gente precisa decidir. Então, leonina aberta com CPN. E aí a gente precisa pensar e discutir o que vamos ter além desse CPN. Se, infelizmente, Belo Horizonte, que era pioneira nessa transformação no Brasil todo, que foi modelo para a rede cegonha, colhendo os frutos do Sofia, que nasceu antes do SUS e se fortaleceu com os princípios do SUS, mesmo antes do SUS ser consolidado, tem tudo para dar esse pontapé que muitos estados do Nordeste já fizeram, se Belo Horizonte, infelizmente, não está preparado para isso, para ter um centro de parto normal, que vai significar um grande avanço, então vamos pensar o que a gente precisa ter além desse centro de parto normal. É médico? Então, talvez a Carla fale quando ela fosse manifestar que foi feito um grupo de trabalho coordenado pelo Conselho Municipal de Saúde que uma das opções de viabilizar a abertura da leonina era ter médico. Mas qual médico é esse? Como o João falou, de repente, um médico obstetra vai ficar lá sem o que fazer. Mas, também assim, se é isso que precisa ser feito para demonstrar que não vai precisar, tudo bem, a gente topa também, a gente quer que abre. agora poderia ser de repente um pediatra que poderia também fazer um atendimento conjunto com a UPA nos casos de necessidade. Isso está lá nesse relatório de 2016 e a gente precisa atualizar esse relatório agora. Incorporando isso que a gente está propondo agora da leonina ser uma maternidade de baixo risco, ver quais outros serviços e outros profissionais precisam, além do que seria o centro de parto normal previsto na portaria do Ministério da Saúde, como uma extensão da maternidade risoleta, o risoleta dando essa retaguarda e aí nós precisamos disso agora no momento, eu acho, é construir esse modelo. Quais profissionais vão ter? Se vai ter médico, se não vai? Quanto isso vai custar? Como vai ser o plantão? E o risoleta para mim tem o dever assim, o dever ético de abraçar a leonina porque quando a leonina foi construída foi com o objetivo da risoleta ser temporária e depois se transferir para lá. O tempo passou, a gente entende que isso não é mais viável, o risoleta acabou se tornando uma maternidade de referência, mas que atende apenas 30% da população de venda nova. Então, aí está a demanda também. Além de haver uma demanda em números, porque existe sim, muitas maternidades elas trabalham com a taxa de ocupação maior de 85%, que é recomendada, inclusive o risoleta. Além da demanda numérica existir, a demanda por qualidade de leitos é inegável. trazendo esse número que o João falou que a gente tem 3 milhões de nascimentos por ano no Brasil, considerando por baixo que um quarto das mulheres sofrem violência obstétrica, daria mais ou menos cinco bebês por minuto que no nascimento deles acontecem violência obstétrica. Então, para mim, é um desrespeito alguém falar que não precisa de leito, não precisa de espaço para as mulheres, não precisa de banheira. Quem está falando isso? Nunca entrou numa maternidade, nunca acompanhou uma mulher ou nunca pariu. porque nós sabemos o tanto que nós precisamos de ser respeitadas, de ser consideradas, de ser levadas em conta a nossa autonomia, de as nossas crianças serem respeitadas. Então, fala-se tanto de defesa das crianças, defesa da infância, mas cadê o respeito à infância e à criança desde o nascimento? sobre os custos, só para finalizar, é dito que a maternidade é muito cara. É outra coisa que a gente precisa sentar com cuidado para poder avaliar. definindo qual seria esse modelo de uma maternidade de baixo risco, se realmente não for possível um centro de parto normal, eu acho que, no momento, na conjuntura, eu acho difícil a gente conseguir, acho que a gente precisa focar mesmo nessa maternidade de baixo risco. Definindo esse modelo é que a gente vai conseguir definir os custos. O estudo que a prefeitura apresenta para nós é baseada em maternidades de alto risco com taxas de permanência de dois dias e meio, partos de baixo risco, tem uma permanência muito menor. Então, eles alegam que o número de leitos que a leonina tem daria um número de partos por mês que não valeria a pena economicamente. Mas, se essa taxa de permanência se reduz para 1,7, 1,8, como já foi aqui em Belo Horizonte, a média, você consegue, no leonina, ter mais de 400, 450 partos por mês. Então, a gente precisa ter muito cuidado de como esses dados são apresentados e como eles são usados como argumento. Então, acho que o principal agora é a gente definir esse modelo para a gente definir um custo justo, captar esse recurso para a abertura inicial, habilitar o centro de parto normal no Ministério da Saúde, porque aí vão vir mais recursos. O município ou o Estado, quem quer que for assumir o serviço, ele não vai ter que arcar com esse custeio sozinho. Quando for habilitado como centro de parto normal, vai ter o recurso do Ministério da Saúde também. Obrigada, Pauli. Você não falou nada de a gente lutar lá fora, nas escadarias. A gente precisa ocupar a prefeitura e a cidade administrativa. As escadarias, por enquanto. As escadarias. Você é a prefeitura, não as escadarias. Falar essa palavra, ocupar. Beleza. Obrigada, Pauli. Nós vamos convidar o Matheus, que é representante da Enfermeiro e representante da Abenfu e Corém. Matheus. Cinco minutos, Matheus. Eita, vou tentar. Bom dia a todos. Bom dia, deputada Marília. É uma honra para mim estar aqui mais uma vez. Já tive a oportunidade de estar aqui nessa Casa do Legislativo, discutindo a questão da extinção do conceito de violência obstétrica em uma outra oportunidade. Prazer para mim estar aqui mais uma vez. E todo mundo já falou muito, não é, gente? E a gente não tem dúvida nenhuma do que as evidências científicas mostram a respeito dos benefícios desse equipamento, do centro de parto normal e das legislações que a gente tem vigentes aí, que a gente conhece aí, deputada. É interessante, quando a gente vê, a gente está numa discussão mais gestora do que científica. O Esther debateu muito bem aqui o João as questões científicas a respeito da abertura do centro de parto normal, mas a gente está numa discussão extremamente gestora e a gente vê, inclusive, nas redes sociais e na TV, quando o gestor do município fala que não precisamos de mais uma maternidade. Eu concordo plenamente com ele. Nós não precisamos de mais uma maternidade no modelo que a gente já tem. A gente precisa de um centro de parto normal e eu acho, Paulo, que a gente não tem que desistir da ideia de um centro de parto normal para construir mais uma maternidade de baixo risco, não. Eu não acho que a gente precisa de mais uma maternidade de baixo risco. Eu acho que a gente precisa, sim, de um centro de parto normal. Porque apostar em mais uma maternidade no mesmo modelo que já estamos, eu não acredito mais nessa possibilidade. E essa discussão gestora, ela fala muito sobre as demandas das mulheres de BH. Que as demandas das mulheres de BH já estão atendidas, já são atendidas. Isso também eu vejo, tenho visto muito nas discussões aí, acompanhando, que as demandas das mulheres de BH já estão supridas com os equipamentos que já existem no município. O que a gente tem aqui hoje? Falando dessas demandas, discorrendo sobre os equipamentos que a gente tem em BH para assistência ao parto e nascimento, envolvendo elementos de estrutura, porque, quando a gente vê essas discussões, as pessoas estão, os gestores estão discutindo mais elementos de estrutura do que de processo, não é, Esther? Estão pensando muito mais na demanda das mulheres por questões de estrutura do que na demanda das mulheres por questões de modelo, e nós estamos aqui discorrendo sobre essas duas questões, eu falo muito tranquilamente por conhecer todos esses equipamentos de Belo Horizonte. Maternidade, Odete e Valadares, pré-partos, coletivos, tem apenas um PPP. PPP? As suítes de parto, pré-parto, parto e pós-parto, que é no mesmo lugar, um quarto individualizado. O restante, as mulheres ficam numa estrutura, num pré-parto coletivo, separado por cortinas, o que não atende a RDC 36 desde 2008. Tem um banheiro para oito mulheres. Júlia Kubitschek, pré-partos, separados por cortina, nenhuma suíte individualizada de parto. Por cortinas. Hospital das Clínicas, tem uma suíte PPP. O restante também é pré-parto coletivo, separado por box. Santa Casa, não tem nenhuma suíte PPP, também um pré-parto coletivo. Hospital Odilon Beres, também um pré-parto coletivo, nenhuma suíte individualizada. Sofia Feldman, tem um CPN, um centro de parto normal intra-hospitalar, e um peri-hospitalar. Risoleta Neves, tem um centro de parto normal intra-hospitalar. Então, quando a gente fala de demanda envolvendo elementos de estrutura, essa demanda não atende às mulheres de Belo Horizonte e nem da região metropolitana, segundo a RDC 36, de 2008. eu acredito, então, que a abertura da maternidade Leonina Leonor envolve muito mais do que questões de estrutura. Se a gente for envolver questões de processo, levando em consideração a presença de enfermeiras obstétricas, já que aqui eu represento o Conselho Regional de Enfermagem, essas maternidades, a grande maioria delas, tem presença de enfermeiras obstétricas, mas ainda não trabalhando em pleno exercício profissional da sua autonomia. A grande maioria dessas maternidades não tem plantão completo de enfermeiras obstétricas e não tem atuação plena dessas profissionais. O que já foi, o que desde a Rede Segonha já foi um planejamento para a atuação dessas profissionais. E também é uma coisa, deputada, que é interessante e aos aqui presentes, que as instâncias deliberativas do controle social já mostraram que não querem um centro de assistência à mulher, que querem um centro de parto normal. E os gestores continuam insistindo em construir um centro de assistência à mulher, que também é uma coisa que chama atenção. Eu venho aqui em nome do nosso Conselho ofertar essa nossa força de trabalho da enfermagem obstétrica, que é que entra como instrumento de trabalho nos centros de parto normal, nesse modelo liderado por enfermeiras obstétricas, como um serviço capacitado, segundo evidências científicas, que a doutora Esté já apresentou, que salva vidas, que aumenta a satisfação das mulheres na assistência ao trabalho de parto e que pode entrar como contribuição na abertura da maternidade leonina Leonor. E não só para as mulheres de Belo Horizonte, mas para as mulheres da região metropolitana que não têm este equipamento e nem sequer uma maternidade adequada para terem seus filhos nesse momento tão importante da vida delas. Eu venho aqui em nome do Conselho colocar à disposição a nossa força de trabalho e o nosso apoio para a abertura da maternidade Leonina Leonor. Nasce Leonina! Nasce! Obrigada, Matheus. A última a ser ouvida é a Carla, que é presidenta do Conselho Municipal. Cinco minutos, Carla. Bom dia a todas e a todos. Com muito orgulho que eu estou aqui mais uma vez nessa discussão da abertura da Leonina. Quero cumprimentar essa mesa muito qualificadíssima na pessoa da Marília e agradecer todo o apoio que todo deputado, toda deputada ou deputada deve dar à população da forma que vocês têm feito. Você e a Beatriz. Primeiro, eu gostaria de falar que eu sou presidenta do Conselho Municipal de Saúde e um conselho, o Conselho Municipal de Saúde, ele é um órgão vinculado à Secretaria Municipal de Saúde. Ele não é subordinado. Então, nós temos independência, somos deliberativos e a gente auxilia na construção da política, informa ao gestor como está a política de saúde no município e sugere, ajuda e fiscaliza até no aspecto financeiro, quanto de dinheiro está sendo colocado em qual equipamento, nessas questões em relação à saúde. Então, o Conselho Municipal faz uma conferência municipal de saúde de dois em dois anos para poder perguntar para a população o que ela quer para a cidade. Em 2017, foi feita uma... E essa conferência é feita para construir o plano municipal de saúde no qual o gestor, a prefeitura e a secretaria municipal de saúde vão incluir nesse plano o que vai ser feito nos quatro anos de governo. Em 2017, nós fizemos uma conferência com a participação de mais de duas mil pessoas para construir esse plano. Uma das propostas mais votadas pela população de Belo Horizonte, representada ali por todos os conselheiros e por todas as pessoas que votaram, foi no eixo 4, Urgência, Emergência e Atendimento Hospitalar, a abertura da maternidade Leonina Leonor em Venda Nova e implementação das práticas baseadas em evidência na atenção à gestação, parto, nascimento, puerpério e abortamento, de acordo com as diretrizes nacionais de atenção ao parto do Ministério da Saúde. Então, isso aqui, essa discussão que a gente está fazendo aqui, já foi corroborada pela sociedade, ela já foi pedida para a sociedade. E eu quero dizer, eu represento as usuárias e os usuários no Conselho Municipal de Saúde. Eu não tenho capacidade técnica para poder falar que não deve ser aberto esse centro de parto normal. Nós tivemos aqui explanação de pessoas que estudaram o assunto, que têm o know-how e têm a capacidade de nos mostrar, enquanto nós, usuários, que não temos essa capacidade, nos mostrar a evidência científica e a necessidade ou não da abertura de um equipamento de saúde. E o que nós temos visto no país hoje é isso, as pessoas se baseando, tomando opiniões de acordo com o WhatsApp e de acordo com o que acha melhor para você. Eu não posso falar que as mulheres não estão parindo mais, como eu tenho ouvido usuárias falar. Eu não posso falar que não precisa de leitos obstétricos em BH. Eu não tenho essa capacidade, entendeu? Eu, como usuária, e eu estou falando isso aqui para as usuárias e usuárias de saúde, que estão se baseando em informações da Secretaria Municipal de Saúde, porque o secretário, ontem eu estive em uma audiência pública, questionei sobre a abertura e ele simplesmente fala assim, não, eu não vou correr o risco de uma mulher ser atendida na Leonina e ela morrer porque não tem um lugar para ser atendida. E o Hospital Risoleta Neves, que fica a menos de cinco minutos, e a retaguarda? E lá não será uma maternidade, tem que ser um centro de parto normal. Por que eu falo isso? Nós temos lá no Conselho uma Câmara Técnica de Financiamento no qual a gente estuda toda a grana que entra para gastar com saúde. Vocês pasmem, como eu fiquei pasmada, até julho, o que foi gasto com a atenção primária, que é a prevenção e a promoção. Ele falou aqui que um centro de parto normal, ele diz respeito à atenção primária, ele tem que estar lá na atenção primária porque é um procedimento de baixo risco, é um procedimento de baixo risco. Eu acho que nós, usuárias e usuários, temos que nos apropriar dessas coisas e desses conceitos para a gente saber do que nós estamos falando, para a gente poder até falar não, não precisa ou não precisa, não pode ser no achismo. A prefeitura, ela investiu 90 milhões na atenção básica até julho e investiu 754 milhões na média e alta complexidade. Então, o que nós estamos fazendo em termos de promoção e prevenção à saúde? Então, é importante a gente se apropriar dessas coisas porque quando a gente pede, já foi falado aqui, eu não vou repetir, as pessoas que têm capacidade técnica, tudo estudos baseados, citou Londres, citou Europa, citou aqui, tudo do Ministério da Saúde, as portarias, a RDC, que é uma resolução do colegiado, da vigilância sanitária que fala como que um equipamento de saúde, ele tem que ser estruturado. Então, nós não estamos falando aqui de desejo meu ou das mulheres ou de quem for, não é um desejo. É um desejo porque a gente quer que as mulheres sejam bem tratadas, mas não é só porque eu quero que abra o parto normal. Eu acho que isso, a gente tem que sair dessa coisa de achismo. Não, é porque não vai dar certo que a mulher vai morrer? Não. Temos que estar baseados em evidências científicas. Outra coisa, nesse plano municipal de saúde que nós construímos, na temática, está lá no plano que a Secretaria Municipal teria que fazer. Está lá na atenção hospitalar, no ponto 4.24, olha o que está escrito no plano municipal de saúde de Belo Horizonte que teria que ser implantado até 2021. Implantar o centro de parto normal Leonina Leonor com cobertura de equipe multidisciplinar necessária. Isso, o indicador é o centro de parto normal e pela programação teria que ser feito em 2018. Já aconteceu, já fomos ao Ministério Público, já pedimos apoio, o promotor ele abriu um termo que eles falam lá, até esqueci. Não, não, eles falam que quando pede para o município executar... o Ministério Público já pediu, o Calil aceitou, estava tudo certo para esse centro de parto normal abrir até o primeiro semestre de 2018, como foi acordado com a Prefeitura, com a Secretaria Municipal. Mas, simplesmente, por ordens ideológicas, políticas e por desconhecimento de nós, usuárias e usuários, que somos 50% desse controle social, não estamos tendo a capacidade de pressionar a Secretaria e a Prefeitura para abrir esse centro de parto normal. Não adianta eu ver... Olha, eu tenho um neto que nasceu no Sofia Feldman, eu vi um parto normal acontecer, eu participei disso, eu acompanhei várias mulheres, então, eu tenho a experiência, eu não posso vir aqui e falar assim, não, isso não vai ser bom para a mulher. Intercorrências acontecem, tragédias acontecem, mas a gente não pode falar que a mulher vai morrer se tiver um parto normal, se for atendida na leonina. Eu acho que nós precisamos de estudar mais, precisamos de nos apropriar desses conceitos, acho que a gente tem que fazer uma mobilização, sim, com toda a população, corroborando a ideia da Marília, e temos que informar a população, ir lá para a porta da prefeitura, arrumar panfletinho e informar o que é um parto normal, o que é uma cesárea, o que é um centro de parto normal, por que nós queremos informar, ir para a imprensa, explicar, ir para os distritos, para as reuniões dos distritos, pautar nas comissões locais de saúde e informar aos conselheiros e a todo mundo, gente. Informar, a gente precisa de ser bem informado para poder lutar por alguma coisa. E quero só concluir falando, não existe ambiência adequada em BH para as mulheres terem os seus bebês, como ele disse. O Calil disse que não ia construir nada, ia colocar para funcionar o que já existia e a gente já tem um equipamento que já foi gasto mais de dois milhões nele. Então, acho que a gente tem que ir por aí. o Conselho Municipal apoia essa iniciativa. Tem muito conselheiro que não apoia, a gente sabe disso, mas é a minoria, a maioria apoia. E, numa democracia é assim, a gente não vai brigar, não somos inimigos de ninguém. Vamos tentar estudar e mostrar para as pessoas da necessidade. Muito obrigada. Obrigada, Carla. Nós vamos ouvir agora algumas pessoas que se inscreveram. São cinco. Nós vamos dar três minutos para cada uma, devido ao adiantado da hora, mas eu queria só registrar que eu acho que faltou aqui nessa mesa a gente ter alguma experiência de centro em funcionamento, não no modelo do Sofia, mas de outros lugares, comunitários, centro de... CPN, centro de parto normal, porque um dos argumentos que gera, que é... Dois argumentos que nós temos da prefeitura, que nós não temos condição de analisar, não tem demanda. E o outro argumento é é seguro a CPN? E eu não tenho condição de opinar, eu não sou médica. Então, nós precisamos de ter essa experiência registrada. Talvez, num próximo debate, a gente convide... Brasília tem um. Brasília? Brasília, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Talvez fazer um debate com os centros em funcionamento para a gente enfrentar... Enfrentar esse problema é seguro ou não é para as mulheres? Então, fica aí o registro. E a demanda, estou vendo ali a TV Assembleia colocando, a prefeitura alega não ter demanda. Pode não ter demanda, mas nós queremos que uma nova concepção seja implementada. e, para essa concepção, são poucos lugares que têm o atendimento humanizado. Foi registrado aqui pelo Matheus, é o Risolet, é o Sofia e o Odete Valadares com uma única unidade, equipamento. Então, são completamente insuficientes para atender não a demanda quantitativa, mas a demanda de parto humanizado, porque eu tenho certeza que, se as mulheres souberem o que é isso, certamente vão preferir esse tipo de atendimento. Eu vim a conhecer sobre violência obstétrica aqui, na Assembleia, então, nem sabia o que era isso. Então, imagine, a grande maioria das mulheres tem medo de ter parto, porque não são devidamente preparadas, seja no seu pré-natal, até para essa nova experiência. Então, é muito importante que a gente continue o debate para que a gente dispute essa narrativa. Eu quero convidar o Mauro. Sim, senhor. Só uma coisa. Eu acho o seguinte, essa questão da suíte de parto privativa, o povo chama suíte, parece que é coisa elitista, para caramba. Vamos pôr espaço privativo para o parto. Como foi dito aqui, a mulher precisa desse espaço, porque, desde os primões da humanidade, todas as fêmeas, inclusive as hominídeas, não apenas as humanas, querem intimidade. Procuram um local privado para terem seus filhos. Os antropólogos, os primatologistas, eles morrem de raiva das gorilas, porque eles não conseguem se aproximar delas durante o parto. Então, você tem que arrumar aquelas lentes desse tamanho, enormes, ficar em umas torres em cima lá na floresta para ver se filma um parto de uma gorila, porque ela sentiu o cheiro. de qualquer coisa que possa ser uma ameaça, o trabalho de parto para, e ela vai para outro lugar. É assim, já está provado, estudado e tudo mais, chimpanzé, gorila, tudo assim. O humano também é que nós herdamos 90 e tantos por cento do nosso DNA e 98, não sei quantos por cento de chimpanzé. É a mesma coisa. Então, assim, essas quartos de parto, é um absurdo que no Brasil hoje, em grandes centros urbanos, que tem recursos, vai dizer que não tem recursos, que tem sim, sabe? As mulheres ainda têm que ter seus filhos e ter o trabalho de parto em espaços coletivos. Isso é inaceitável hoje. Inclusive, o nosso povo sofria febre, a gente gostaria de ter, não era cinco, não, a gente gostaria de ter treze suítes de parto. Se tivesse recursos para isso, já teria. Você entendeu? É isso. Não tem lógica. Apartamento depois do parto para ficar lá, isso aí também é meio luxo. Acho que para o SUS não precisa não. Mas, na hora do parto, precisa. Ninguém quer ter esse momento tão íntimo invadido. Gasta-se quase 300 milhões de reais para construir um hospital geral. Não sou contra ele, não, no Barreiro. Mas as mulheres e crianças são esquecidas. ninguém se preocupa com o início da vida. Obrigada, doutor João. Mauro, três minutos. Ok, bom dia a todos. Bom dia. Cumprimentar a Marília. Marília, é muito bom ver que você continua abraçando, significa que breve, breve, contagem, vai ter um monte de CPM. e isso para a gente é muito bom. Estamos torcendo. Eu faço parte da movimentação Venda Nova, que é um grupo que tem tentado dialogar com as pessoas que constroem a participação popular, a sociedade civil se organiza em Venda Nova. e a gente tem dialogado com as pessoas, a gente tem conversado com as pessoas. Alguns dados, por exemplo, do IBGE mostram que a população do Santa Mônica, um bairro que eu moro, por exemplo, está compreendido na faixa etária entre 15 e 54 anos. Quer dizer, tem muitas mulheres aí que podem ter filhos e gostariam... Totalmente recrutivas. Exatamente. Que gostariam de ter próximo de casa. Então, é um dado que é preciso levar em conta e o Santa Mônica, sobretudo, e o Venda Nova, que a maternidade de Leonino e Leonor está quase dentro deles. E, ao ouvir as pessoas, elas dizem assim, olha, tem esse equipamento aqui? E por que não está funcionando? E, ao dizer como é maravilhoso aquele espaço que tem perfil de maternidades até chiques, com muita importância, muita qualidade, é aí que elas ficam com muita vontade de ter. E nasce a indignação de saber que mais de dois milhões de reais foram investidos e que ainda não está sendo feito, não está sendo posto em prática. E aí, por isso que eu disse em algumas situações que nós precisamos de ouvir o prefeito. Eu queria ouvir o prefeito falar novamente. Eu tenho ouvido o secretário falar. E falar, de certa forma, que eu só ouvi historicamente precedentes no regime autoritário. Eu não quero, eu não faço, eu não vou fazer. E isso é bem próprio daquela época mesmo em que os agentes públicos tomavam conta dos cargos públicos para atender os seus anseios, as suas vontades, os seus pontos de vista, ou simplesmente para colocar em prática os anseios daqueles que têm interesses comuns ou econômicos ou políticos. Já foi dito isso daqui. Então, nós precisamos de ouvir o prefeito que disse para a população o que queria fazer, o que vai fazer. Então, eu queria muito ouvir o prefeito que ele se manifestasse. Concluir? Nós temos também a tranquilidade, a segurança de saber que, por exemplo, Risoleta Neves e algumas outras pessoas que trabalham com isso não se opõem. Ao contrário, dizem, isso é uma decisão da gestão e nós estamos prontos para auxiliar, nós estamos prontos para apoiar. porque, como disse aqui, o desejo das pessoas é que haja qualidade no nascimento e que, sobretudo, como disse a Maria Estel, eu queria até repetir, sabe, Maria Estel, nós precisamos de aumentar a satisfação das mulheres com a experiência dos partos. E estamos juntos com isso e vamos lá para a porta da prefeitura, viu, Maria? Para a gente mostrar para a sociedade, abrir esse debate para garantir que essa política seja feita com a qualidade que se tem. Obrigado. Obrigada, Mauro, Fabiana. Bom dia a todos e todas. Eu sou Nassi Leonina e eu queria começar, deputada, falando aqui da desapropriação do Hospital Dom Bosco, que foi um acordo feito pelo Estado com a prefeitura e o governo do Estado repassou à prefeitura 3,5 milhões de verbas federais para desapropriação do Hospital Dom Bosco, que foi revitalizado para abrigar para abrigar a UPA e a Maternidade Venda Nova. Então, essa quantia também faz parte do projeto da Maternidade Leonina e Leonor e a gente não fala dela. Então, na verdade, foram investidos mais de 5,7 milhões de reais. Entretanto, para nós, mulheres, a Maternidade Leonina não tem preço, porque ela significa que nós vamos ter um bom atendimento em uma ambiência adequada, com privacidade, com equipe multidisciplinar, com autonomia da mulher. Eu trabalho com grupos de gestantes hipoérperas no ISTA, no Olumiar, nas Sentidos do Nascer, e não tem um encontro em que uma ou mais mulheres não chorem por causa da violência que elas sofreram em seus partos. E isso é muito triste. Quando a Prefeitura fala que já não precisa mais de vaga, de leito, é uma grande mentira, porque nós não temos leito de qualidade. Na própria Maternidade Odete Valadares, que a gente acha que tem uma suíte de parto, a gente não tem mais essa suíte de parto, porque, por falta de espaço, ela foi ocupada pelo canguru. Então, a gente não tem mais essa suíte lá. Essa maternidade do Odilon que eles vão construir, ela vai ter cinco suítes, mas uma vai ter banheira. Então, nós não vamos abrir uma maternidade que está pronta com sete suítes e seis banheiras para construir uma maternidade nova que vai ter cinco suítes e uma banheira. Por que a mulher que é atendida pelo SUS não pode ter essa ferramenta para o alívio não farmacológico da dor? Isso é tão representativo. Por que a mulher atendida no SUS? Por que a banheira é um problema? Por que nós temos uma maternidade prontinha ali? Nós temos as fotos para quem não conhece. Eu não falaria nem mais de investimento nela. Eu falaria apenas do custeio dela, que a gente precisa resolver. Porque ela já está pronta. Então, você vai construir... Não sou contra, de jeito nenhum, construir a maternidade do Odilon. Acho que todas as nossas maternidades precisam ter a ambiência adequada, precisam ter as suítes privativas ou os espaços privativos, igual falou o doutor João. Mas por que a gente vai construir um equipamento novo se nós já temos um pronto muito melhor em que todas vão ter acesso ao alívio não farmacológico da dor que evita anestesia? Enquanto isso, as mulheres estão tendo seus filhos, oito mulheres, com oito acompanhantes, com, se possível, oito doulas, 24 pessoas num pré-parto, com um banheiro. Isso é leito? Isso é forma de atender? Falar também sobre economia, porque a gestão entende de economia. E, quando a gente tem um parto bem assistido, uma mulher que não sofreu violência, um bebê que foi para o peito, que amamentou, você vai ter uma grande economia. Você vai reduzir mortalidade, você vai reduzir morbidade, você vai reduzir mortalidade infantil, você vai ter um bebê que amamenta e que vai ser menos internado. Isso é uma grande economia. Então, se eles não querem olhar para nós, porque é um grande recado de não ter ninguém da gestão, nem do executivo do Estado, nem da prefeitura aqui para ouvir as mulheres, isso é um absurdo. Então, eles estão demonstrando qual a importância que nós temos. Então, vamos falar de economia. O bom parto vai gerar economia na assistência à saúde na frente. O bom parto custa mais barato do que o parto medicalizado. Então, vamos falar disso. O coletivo tem pensado em judicializar a questão, porque nós não estamos mais vendo opções. Então, eu queria trazer isso também para a pauta, de a gente pensar sobre isso, pensar junto com a Assembleia, pensar junto com o Conselho Municipal, de como a gente poderia fazer isso. Porque tudo o que nós já podíamos fazer pelas vias normais, as conferências municipais, as audiências públicas, as câmaras técnicas... Se tiver explicitado na desapropriação a finalidade, tem condição de judicializar questionando isso? Sim. Nós temos várias publicações do Diário Oficial do Município falando sobre a maternidade, falando sobre os custos, falando sobre as licitações, os investimentos, a legislação que deu nome à maternidade leonina e leonor. Eu acho que nós temos a legislação do SUS que regulamenta a participação popular na gestão do SUS, a conferência municipal onde a abertura da maternidade foi tida como prioridade da cidade. Então, eu acho que não nos faltam elementos para a gente judicializar. E aí o coletivo traz isso para a pauta também. Porque as mulheres precisam desse espaço. Nós precisamos e nós queremos. e nós queremos trazer também o debate do Adlon Berens com uma banheira só, que vai ser construída uma maternidade também sem as condições ideais. Então, as mulheres, elas querem ser bem atendidas, elas merecem as crianças também. Obrigada. Arlene, missionária. Bom dia a todos. Bom dia ao movimento leonina. Bom dia ao movimento de Venda Nova. Mauro, que está aqui. Bom dia aos conselheiros de Venda Nova, que aqui se encontram também. Os doutores Marília. Te agradeço. Peço já desculpa por não poder estar nas outras plenárias. Foi motivo maior. Eu fiquei ali sozinha no distrito com a agenda lotada e eu não consegui. Então, por isso, pedi que a Ivana estivesse no meu lugar. Pois bem. Primeiramente, as meninas da Leonina, que estão mais na frente, nós já estivemos juntas, Poli, nós estivemos ali em Brasília. O que acontece, Marília? Ali, quando nós tivemos a visita técnica, que eu pedi para você, que nós fizemos essa audiência pública, porque a minha intenção era que a população estivesse conhecendo um pouco dessa inauguração, que já era para ter sido feita, ela foi suspensa. Nós estamos acompanhando isto. E o que acontece? Nós estamos aqui, estou com algumas lideranças de Venda Nova. Como a Carla disse, Carla, a liderança, estamos aqui para dizer, nós não queremos a maternidade humanizada em Venda Nova, na Leonina. Nós não temos nada a ver com a Leonina Leonor, uma pessoa maravilhosa, a pessoa em si, só que no momento, no momento agora, que nós estamos passando a situação do país, nós estamos sem medicamento, nós estamos sem condições de tratamento para os cânceres, nós estamos com uma geração de adolescente de 12 a 14 anos para 2020, que está sendo, vão ser mães, vão ser mães, sem preparo, e muitos do nosso centro de saúde de Venda Nova, nem ginecologista nós temos. Muitas vezes, Marília, essas mães não têm nenhum acompanhamento do pré-natal no seu centro de saúde. E o centro de saúde que está tendo apoio ao ginecologista, para o bairro vizinho, fica sobrecarregado, porque essa população não tem condições de ser atendida dignamente, porque essas demandas é tão grandes que, às vezes, a demora para um ginecologista é de cinco a seis meses, a não ser que ela esteja grávida. Aí, sim, coloca aí dois meses para ser atendida. Então, nós não temos ginecologista para estar fazendo o pré-natal destas gestantes novas que estão chegando a essas adolescentes. Pois bem, o movimento dos conselheiros nós resolvemos agora, porque, como vocês disseram, o doutor Jackson e o prefeito Alexandre Calil, ele tinha se colocado depois que ele foi, o Calil foi ver como que seria a situação, ele se colocou realmente contra. Mas, por outro lado, nós não íamos impor se a maternidade fosse uma maternidade equipada com todos os seus, dentro da lei, vamos dizer assim. O doutor João Batista disse que as gorilas, elas não aceitam ser assistidas para fazer o seu parto. Doutor João Batista, eu quero dizer para o senhor que eu, então, eu sou uma gorila, porque eu não aguento colocar a mão em mim quando eu estou em trabalho de parto. eu sou mãe há quatro vezes e eu não aguento que coloque a mão em mim. Não consigo. Tive problemas também com algumas pessoas, alguns rapazes que me dizem para mim que eles são, sim, a favor da Leonina. Nós estamos aqui questionando as possibilidades. Só que acontece que eu me aceito questionar com qualquer homem a respeito de parto e da Leonina, do parto humanizado ou uma cesárea, um parto normal, se ele parir. Porque eu vou dizer para você, todos vocês aqui, nós mães, nós aqui no Brasil, ensinamos aos nossos filhos que o parto normal é o melhor e que evita o parto cesárea. Mas nós sabemos que o parto, ele é uma caixinha de surpresa e muitas vezes nós não temos nem cinco minutos para socorrer essa mãe, quanto mais transferir para uma maternidade mais longe. por que não colocar essa maternidade já dentro do Risoleta? Não tem lugar ou o que é que está acontecendo ali no Risoleta? Porque eu acredito que eles já têm um trabalho ali humanizado que poderia simplesmente aumentar a possibilidade de ser atendido um espaço para que a Leonina fosse é feita ali. Eu gostaria também, Marília, de dizer para você que a UPA de Venda Nova é precária. As pessoas ficam ali com frio, as pessoas ficam ali no corredor e muitas vezes não têm condições de ser atendidas ali. Então, nós queríamos muito que olhasse, nós pedimos o Centro de Especialização a Mulheres ali no local da Leonina ou que ela fosse ali tem condições de aumentar os leitos ali da UPA para atender a população. Nós queremos condições de atender a população. Agora, eu deixo para vocês concluirem. Eu deixo para vocês que nós, conselheiros, nós, conselheiros de Venda Nova estamos agora dispostos porque nós não queríamos isso, nós somos aqui pessoas civilizadas, então, nós estamos dispostos a trabalhar com vocês no Contra a Leonina. Então, vocês, nós vai fazer sim, vocês podem fazer o movimento porque esse movimento já está aí desde 2009, se eu não me engano, e nós estamos chegando agora porque nós estamos começando a ser informados diretamente agora. então, eu gostaria que vocês não nos levassem a mal, não nos levassem a mal, porque vocês estão colocando aqui técnicos e nós aqui estamos diretamente ligados dentro das casas desses moradores e de peito a peito com eles. E se você, só para lembrar vocês, o mês todo na Itatiaia se falou da família que teve as crianças nascida no Sofia Feltman. O mês todo foi falado sobre as crianças e as mães e a criança que acabou de falecer lá. Não vamos pensar que apenas mais um, mas são mães que choraram, como o doutor João Batista falou, tem dor, é social, é psicológico, as pessoas sentem dor pelas percas das suas famílias ali dentro. Então, por favor, não nos leve a mal, mas estamos aqui os conselheiros e representantes de Venda Nova dizendo a vocês não à maternidade humanizada leonina. Obrigada. Obrigada. Com licença, só mais um minutinho. Maria do Carmo, ela questiona por que essa discussão está tão avançada, mas até o movimento, a população de Venda Nova não foi chamada para discutir. A leonina Leonor, por que só a população sabe o que mais precisa na região, que é o aumento do leito nas urgências e emergências? Precisa, é de regularizar maternidades que já está existente nos moldes atuais. Queremos, sim, um atendimento humanizado para mulheres, mas agora não é o momento ou arrumar outro espaço e humanizar o que já tem. É humanizar o que já tem. Nós queremos, sim, nós queremos que nossas mães, nossas mulheres sejam bem tratadas em todas as maternidades, em todas as maternidades, não é só em uma. Obrigada. Obrigada, Aline. Vou passar agora para a Deonara, Núcleo da Marcha Mundial das Mulheres de Venda Nova. Antes da Deonara colocar, nós temos, então, uma polêmica. Eu não tenho, aqui é um espaço onde se propõe a ser voz desse movimento Nasce Leonina, mas existe claramente e é legítimo essa divergência que eu acho que a população de Belo Horizonte tem que reivindicar um espaço dentro do Conselho Municipal que, na minha opinião, seria o espaço mais apropriado para tratar, junto com a Prefeitura, do atendimento à saúde, não apenas das mulheres, mas da população no território de Venda Nova. Porque me parece que a reivindicação que vocês apresentam não seria apenas o atendimento à mulher, mas todo o atendimento de urgência e também de atenção básica à população no território. Então, eu acho que é um espaço que deveria ser reivindicado para a Prefeitura. É claro que a gente aqui é um espaço democrático, a gente está ouvindo as mais diversas opiniões, mas eu não acho que seria prudente e nem correto a gente talvez trazer o dilema isso ou aquilo. não se trata disso. Nós queremos um bom atendimento para a população na atenção básica, um bom atendimento para a população na urgência e um sistema humanizado de atendimento para as mulheres. Todos nós queremos isso aqui. Então, qual é a estratégia que nós iremos adotar? Eu creio que precisa ser aprofundado isso na reunião territorial da população de Belo Horizonte. Nós aqui somos vós. Está bem, Aline? Deonara. Então, eu sou lá de Venda Nova e já participei de vários espaços de construção da participação popular nas conferências, tanto de saúde como nas conferências de política pública para as mulheres. E a existência da Leonina Leonor sempre foi uma questão aprovada em todos esses espaços. Nas conferências regionais de política pública para as mulheres, e nas conferências regionais distritais de saúde. Então, acho que a voz da população de Venda Nova é a favor do Leonino Leonor. A população de Venda Nova não é contra a existência, pelo contrário, é a favor, tanto é que aprovou nos seus fóruns máximos de deliberação. Então, acho que as pessoas têm que ter... A gente precisa partir desse pressuposto, o que é resultado do que foram espaços reais de participação. E eu acho que também concordo com a Marília que a gente não tem que entrar nessa polêmica. Não é um contra o outro. Nós queremos, na verdade, nossa luta é para que a gente tenha um SUS efetivo, de qualidade para todo mundo. Para isso, a gente é contra a PEC, na verdade, a emenda constitucional que congelou os gastos públicos por 20 anos. A gente é contra o corte de recursos que está sendo feito a nível federal nos recursos do SUS, a nível estadual também. A gente acha que tem que ter mais recursos no SUS. É isso que vai garantir uma boa assistência e a gente também defende que toda assistência tem que ser humanizada em todos os campos, na urgência, em todos os níveis. E, para as mulheres, eu acho que a gente é fundamental a gente ter uma questão importante. O parto é uma experiência inesquecível para todas as mulheres. A gente pode perguntar a uma mulher de 100 anos como é que foi o parto dela, que, se ela tiver um parto, 10 partos ou 22 partos, ela vai lembrar de todos eles, com um nível de detalhe importante, porque é uma experiência que as mulheres não esquecem, porque é um... O ato de parir é um ato em que a mulher se coloca por inteiro. É um ato que, na verdade, é um momento em que a gente vai reproduzindo a espécie, a gente vai reproduzindo a vida. E a gente cuida e a gente reproduz a vida em todos os momentos. Então, esse momento tão especial é superimportante que ele seja um momento de prazer para as mulheres. É muito ruim as mulheres que sofrem violência obstétrica, as mulheres que têm o seu momento de parir, ou situações de violência, ou elas tenham perdido toda a possibilidade de intervir no seu momento de parir, que é a questão que a gente tem a epidemia de cesareana agendada, porque os médicos dizem para as mulheres que elas não são capazes, quando, na verdade, elas são capazes. E as mulheres levam para a vida inteira achar que não são capazes. E, se não são capazes de parir, não são capazes de muito outras coisas. Então, parir é um momento muito importante na vida das mulheres. E as mulheres querem, sim, parir com dignidade, parir humanizado. E, por isso, as mulheres querem, sim, o Leonina Leonor, as mulheres de Venda Nova, as mulheres de Belo Horizonte. Tanto é que, inclusive, foi a proposta mais votada na Conferência Municipal de Saúde de Belo Horizonte. Isso significa que a população de Belo Horizonte e a população de Venda Nova quer, sim, o Leonino Leonor. Então, a gente não pode dizer em nome das pessoas o que as pessoas disseram ao contrário. Então, as pessoas disseram o que querem. Então, acho que isso é importante. E concluir, acho que esse debate vai morrer, vai morrer. As mulheres ainda morrem nas maternidades. Se as maternidades estivessem evitando a morte das mulheres, a gente não teria uma taxa tão alta de mortalidade materna como a gente tem no Brasil atualmente. Então, acho que isso é superimportante a gente ter clareza que essa luta é uma luta nossa, é uma luta das mulheres de Venda Nova, é uma luta da população de Venda Nova. Estão aqui vários movimentos que dizem isso, que são movimentos que representam a Venda Nova e os espaços de controle social também, que a população de Venda Nova participou, também disseram isso. Então, acho que é isso que é importante. Obrigada, Deonara. Olha, a última que está inscrita é a Isa e eu quero ponderar aqui porque a gente quando entra em uma luta, quanto mais consensos a gente constrói, melhor para a gente poder alcançar o objetivo da gente. Às vezes, a gente valoriza muito aquilo que nos diverge e a gente valoriza pouco as nossas convergências. E nós estamos vivendo a realidade, como a própria Deonara disse, que nós temos cada vez menos recursos para os investimentos nas políticas sociais, em particular a saúde. Então, é momento agora da gente tentar buscar consensos. Foi dito aqui que nós temos uma resolução da Conferência Municipal de Saúde, que definiu um objetivo para aquele equipamento público. Mas, dessa conferência aconteceu há dois anos atrás. Não é isso? Junho de 2017. Agora, nós temos um novo movimento que surge, que foi aqui relatado pela Arline. Eu não estou discutindo aqui a força de um, a força de outro, a legitimidade de um, a legitimidade de outro, mas está colocado aqui explicitado que existe um polo divergente no território. Então, o que nós temos que fazer aqui é apelar ao prefeito diálogo. Diálogo com todos esses movimentos que hoje têm conflito no território. Cabe ao prefeito dialogar. Então, nós estaremos, eu, enquanto comissão de mulheres, nós utilizaremos o espaço político que nós temos para fazer uma provocação à prefeitura para que ela dialogue. Dialogue com Nassi Leonina, dialogue com os conselheiros que compõem o conselho, dialogue com o Corém, dialogue com o Conselho Municipal, dialogue com os movimentos para tentar achar um consenso. foi dito aqui do hospital Risoleta. O Risoleta está trabalhando incansavelmente para reformar e ampliar. Inclusive, eu coloquei emenda parlamentar, assim como coloquei no Sofia, estou colocando no Risoleta. Então, é muitíssimo importante fazer esse apelo. Não vamos tentar finalizar aqui, colocando, olha, tem uma polêmica, olha, tem, mas que tal, prefeitura, prefeito Calil, dialogar com a polêmica e tentar construir um consenso para melhorar a saúde no território e na cidade também. Então, fica o meu recado, a gente abraça essa luta que vocês espelham aqui, mas a gente abraça também o Nassi Leonina e o que a gente puder ajudar para construir o Consciência é o que nós faremos. Está bem? A última, Isa. Bom dia. Sou Isa. Eu quero falar aqui principalmente enquanto mulher negra gestante. eu morei a vida toda na região de Vendanova, no bairro Minas Caixa, recentemente que eu me mudei. Tenho minha família toda lá na região norte. E eu queria falar porque sempre quando a gente fala sobre a maternidade, sempre quando a gente fala sobre políticas de parto ativo, a resposta é que é muito caro. Eu tive essa resposta de várias pessoas. Ah, mas é muito caro fazer isso. E aí eu queria discutir então o que é caro? O que é caro? Porque é caro colocar em funcionamento uma maternidade que já foi gasto 5,7 milhões de reais para poder estar lá e é caro colocá-la em funcionamento e é caro, é engraçado que é caro tudo em Vendanova. Tudo para Vendanova é caro. É caro reformar, não tem dinheiro para reformar a avenida, não tem dinheiro para saúde, os centros de saúde aí podem, as mulheres falaram sobre como é, não tem dinheiro para transporte bom lá, não tem dinheiro para saneamento básico em Vendanova, não tem dinheiro para nada. Agora, você pergunta se num bairro da Zona Sul tem enchente, você pergunta se alguém morre na enchente num bairro da Zona Sul. Lá ninguém morre de enchente. E para nós tudo é caro, e para a periferia tudo é caro. E eu estou falando isso principalmente porque eu quero dizer o seguinte, as mortes femininas, as mortes maternas, a violência obstétrica, ela atinge as mulheres e atinge principalmente mulheres que têm raça, mulheres que têm classe social e mulheres que têm endereço, que são mulheres negras, mulheres pobres, trabalhadoras e mulheres que moram nas periferias. Essas são as mulheres as mais atingidas. E para não falar das ocupações, tenho certeza que se André estivesse aqui, iria falar sobre a realidade das mulheres das ocupações, onde a gente tem relato de mulheres que, em trabalho de parto, vão a pé de uma ocupação até a maternidade e acaba que com isso tem complicação em seu parto e acaba que com isso pode chegar até o óbito fetal. Então, gente, estou falando isso, sabe por quê? Porque agora que eu estou pesquisando sobre como ter um parto respeitoso em Belo Horizonte, como fazer isso, a gente percebe... Oi? Não tem local. A gente percebe o seguinte, quem tem dinheiro, infelizmente, a política é assim, quem tem dinheiro, paga. Quem tem dinheiro, paga. Quem tem dinheiro, paga o médico particular e aí é não sei quantos mil reais. Quem tem dinheiro, paga a enfermeira particular e é não sei mais quantos. Quem tem dinheiro, paga, gente. E quem não tem dinheiro? E quem não tem dinheiro? Fica à mercê. Fica à mercê dos planos de saúde, que são uma bosta, que não são bons tratamentos nos planos de saúde, esses que a gente tem condição de ter. E fica à mercê dos corredores, tendo trabalho de parto em corredor, outro dia eu tive que ir numa maternidade porque estava passando mal e vi lá mulheres em trabalho de parto lá, junto comigo, que estava sendo medicada e tudo mais. Fica à mercê das cesáreas, de procedimentos cirúrgicos desnecessários, de intervenções necessárias. Ou seja, nós ficamos sem direito ao nosso corpo, porque nós não temos como decidir sobre nada. Então, essa é a política que a gente tem hoje. Então, quando a gente pesquisa, a gente fala assim, ah, eu quero ter um parto respeitoso. Qual é a nossa única saída? Ir para o Sofia Feldman. É a única saída que a gente tem. Então, eu vou sair lá do Barreiro e vou ir lá para o Sofia Feldman. E o que acontece? O Sofia Feldman tem condição de atender todas as mulheres de Belo Horizonte? Não tem. Então, como assim não tem demanda? Como assim dizem que não tem demanda para a maternidade Leonina e Leonor? Como assim não tem demanda para a gente ter mais centros de centros de parto normal? Como assim não tem demanda para mais casos de parto? Como assim não tem demanda para mais mulheres tendo seus partos respeitados, tendo seus corpos respeitados? Como assim não tem demanda? Então, eu queria dizer que, por isso, eu acho fundamental a abertura da Leonina e Leonor. Acho fundamental porque isso é política pública feita pelo SUS. É política pública para as mulheres que não têm como pagar. É política pública para as mulheres que mais precisam. Então, eu acho fundamental. Venda Nova aí, a gente já sabe, 70% das mulheres de Venda Nova não têm seus filhos na região, não têm seus filhos perto de suas casas, têm que sair para outra região. Tem um dos maiores índices de mortalidade infantil. Então, nós precisamos de política completa para a região de Venda Nova. E política completa para a região de Venda Nova, nós precisamos construir entre nós. que é, sim, o melhor atendimento nos centros de saúde, que é, sim, o melhor atendimento para as mulheres e é, sim, uma maternidade onde já está construída e que as mulheres podem ter seus corpos respeitados. Então, eu acho que a gente precisa, sim, discutir a complementação da Leonina com o Risoleta. Conclui. Precisamos, sim, ocupar as ruas com esse debate e levar isso para a população. E acho que a gente precisa construir boletins informativos para a gente discutir com a população esse tema e, quem sabe, realizar uma audiência pública em praça pública lá em Venda Nova com as mulheres da região. Seria uma boa ideia. Nós vamos encerrar a nossa audiência. Eu vou dar... Pela mesa aqui, nós vamos convidar a Carla para dois minutinhos de encerramento e após dois minutinhos. Eu gostei muito da sua proposta de a gente fazer uma audiência. Porque a ideia inicial era fazer até lá. Mas eu acho que era importante trazer para cá pela repercussão que cria. A gente está ao vivo, mais gente nos assiste. Mas eu acho que é muito importante, eu vou incorporar, transformar isso em um requerimento. realização de audiência pública em Venda Nova para discutir o atendimento humanizado às mulheres. Então, nós não vamos apenas discutir a inauguração, o funcionamento da maternidade. Nós vamos para o grande debate. Nós queremos o atendimento humanizado às mulheres. E nós vamos convidar os movimentos. O Nasce, Leonina. E aí, depois, nós vamos... A mesma comissão que preparou essa audiência pública, nós vamos convidar para ajudar no processo de preparação dessa audiência. Então, vocês já verifiquem local, pode ser uma escola grande, pode ser, enfim, uma... Aí vocês verifiquem o melhor local, o melhor acesso, porque aí a população, em particular, as mulheres participarão. Lembrando que eu acho que vai ser muito importante, então, convidar o pessoal que já tem esse funcionamento, o CP... Em outros lugares. Em outros lugares. Porque nós queremos parto humanizado, seguro, que as mulheres não saiam de lá traumatizadas. Nós queremos isso. Está bem? Então, fica aí o convite. Mas não vamos afastar também a ideia da escadaria, não é, gente? Que eu acho que é bom também. Quem sabe o Calil recebe a gente e a gente entrega um documento. Nós já fizemos isso uma vez com o Sofia e ele nos recebeu para abarcar as nossas reivindicações. Eu acho que a gente tem que ocupar o espaço do centro e também lá. Então, esse ano, que nós já estamos indo mais para o final do ano, promete. Com chuva, sem chuva, nós vamos fazer a venda nova, vamos fazer a escadaria. Está bem? Então, vai ficar... Fica esse convite. Eu só peço que todos e todas que participaram da organização da reunião procurem a Lorena e a Bernadette no final aqui para confirmar que querem participar da organização, desse processo, porque é importante, viu, gente? Ah, não era aqui, era aqui. Era para chamar esse, não era para chamar aquele. Então, é importante consensuar o processo de preparação para a gente fazer um negócio bacana em venda nova e também na escadaria da prefeitura. Carla, dois minutinhos. Bom, eu queria só registrar a presença aqui do presidente do Conselho Distrital de Venda Nova, o senhor Humberto, que está ali. E o xerife, ele é presidente do Conselho Distrital de Venda Nova. Não é não? Ele é o quê? Ele é da Minas Caixas. É, o nosso parceiro. É, da Minas Caixas. Então, vocês me desculpem. Eu estou marcando isso pelo seguinte. Eu queria fazer uma... Eu queria fazer uma proposta. Ah, é, o Edeval, o trabalhador da prefeitura. É, o Edeval, desculpe. É porque o senhor Humberto é uma pessoa muito cara para nós, não é, senhor Humberto? Eu já estou elegendo o senhor como presidente do Conselho Distrital de Venda Nova, usuário do SUS. Bom, para concluir, é o seguinte. Eu quero dizer que, em uma democracia, é assim. As pessoas têm posições contrárias e a gente vai discutindo até chegar no ponto melhor para todas. Então, é isso que nós queremos fazer. Então, eu convido a todas vocês e a todos para participar das câmaras técnicas do Conselho Municipal de Saúde, que são espaços em que a gente leva, todo mundo leva as suas demandas, suas dificuldades, e a gente discute lá na Câmara Técnica. Essa discussão vira uma recomendação, vai à plenária, e, assim, a gente vai construindo a política de saúde. Outra coisa que eu queria dizer também, eu queria propor uma plenária de mulheres lá em Venda Nova. Porque... Não, também. Mais um espaço, porque a plenária de mulheres tem também... Ela vai corroborar tudo isso que foi dito aqui, vai levar ao plenário do Conselho Municipal, vai virar uma resolução, tem que ser homologada pelo prefeito. Então, convido a todos para a gente estar junto sempre, a despeito das diferenças, nós não somos inimigos de ninguém, queremos construir junto essa política. E o Conselho Municipal de Saúde está sempre aberto a todas as ideias e a todas as demandas. E agradeço demais a oportunidade. O Conselho apoia a abertura da Leonina Leonor, vamos apoiar sempre, do centro de parto normal. Maternidade, já foi falado aqui, não tem necessidade. A maternidade pode ser o Risoleta Neves e o centro de parto normal da Leonina ser uma ampliação do Risoleta. Então, a gente vai ficar com um equipamento de saúde bem consistente para atender a todas as mulheres de Belo Horizonte. Muito obrigada. Obrigada, Carla. Me convida quando tiver a plenária. Quem sabe eu vou lá para ouvir também. Poli, dois minutos, hein, Poli? Primeiro, eu queria falar que, Arline e todas vocês, eu acolho muito o que vocês trazem. Vejo como a Marília falou que nós temos muitos consensos. Nós temos muitos consensos. Muitos dos problemas, das dificuldades que vocês trouxeram, a gente também sente, sabe e apoia que eles sejam solucionados. Entendo que a gente precisa conversar mais mesmo, sabe? Sobre tudo isso. Como que não é uma briga de uma coisa contra a outra. A gente tem possibilidade de construir políticas para as mulheres vendo as mulheres integralmente. E as mulheres, muitas vezes, são elas que sustentam todos os lares. Então, quando a gente cuida das mulheres, a gente está cuidando da sociedade inteira. Então, muitas das preocupações que você trouxe, eu percebo que dá para a gente solucionar as duas coisas. E muitos dos problemas que aparentemente são trazidos como que o Leonina fosse contrário à resolução deles, é o contrário. Leonina abraça todas essas questões também. Entende? Então, assim, queria marcar que o Elson, conselheiro aqui de Venda Nova, também me pediu para falar que, na hora que a Marília foi fazer o posicionamento do que elas trouxeram, deu a entender que esse era o posicionamento do Conselho Distrital de Venda Nova. E não é um posicionamento do Conselho. É um posicionamento delas e que está em discussão lá no Conselho Distrital. Me parece que, inclusive, vai ter uma plenária esse mês para discutir esse assunto mais uma vez. e falar que, em 2008, a Leonina foi um pedido de Venda Nova. Eu não entendo por que algumas pessoas mudaram esse posicionamento. Várias vezes, várias mulheres de Venda Nova estiveram conosco nas visitas técnicas das audiências públicas. Aconteceu alguma coisa que elas estão expressando verbalmente que são contra, mas eu, no fundo, acho que não são contra. Porque, como eu vi aqui, a gente consegue conciliar tudo com a Leonina. É uma questão de a gente conversar e negritar mesmo todas essas questões. E, assim, a pedido da deputada Andréia de Jesus posicionar aqui os requerimentos, Marília, que você está propondo, para a Andréia assinar junto, a audiência pública em Venda Nova e também a Câmara Municipal, na Comissão de Mulheres da Câmara Municipal, também participar dessa construção, dessa audiência pública lá no território, que vai ser superimportante. É isso. Só concluir, Poliano, que você me dirigiu. O Elso, ele é do Conselho de Arte de Europa, se eu não me engano, se não me foge agora a memória. E nós não estamos aqui para brigar com movimento, com você, com pessoa, de maneira nenhuma. Nós estamos aqui colocando o que nós achamos, o que nós queremos, é o melhor para nossas mães e para nossos moradores de Venda Nova. Quero poder dizer para você agora que é um posicionamento, sim, dos conselheiros usuários, sim, de Venda Nova. Portanto, nós estamos aqui todos em conselheiros e nós pedimos, sim, uma plenária agora, no próximo mês, para a gente poder estar discutindo, sim, vocês vão ser convidadas, porque, para nós, está colocando como que é realmente o funcionamento da Leonina Leonor. Então, só para esclarecer o Elso, que te pediu, e eu agradeço você por ter deixado eu completar. Ok. Então, veja, nós estamos finalizando a nossa audiência apostando no processo de participação popular. Faremos a nossa manifestação em frente à prefeitura, faremos a audiência em Venda Nova. Eu acho que nisso aqui a gente tem um consenso. Então, o convite fica aí registrado para todos e todas, para a gente organizar essas duas atividades, e eu me coloco à disposição de forma incondicional para abraçar a nossa luta em defesa dos direitos do povo, em defesa dos direitos das mulheres, em defesa do SUS. Queria fazer um convite para todos e todas. Essa comissão, eu disse inicialmente que ela agenda os nossos assuntos em defesa dos direitos das mulheres aqui na Assembleia Legislativa. Vocês sabem que a violência que atinge as mulheres, agora não a obstétrica, mas as violências de forma geral, o assédio, a violência física, a violência psicológica, é um problema da humanidade. Como também o feminicídio. Se a violência diminuiu, o feminicídio em Minas Gerais que nos atinge, ele está aumentando. Então, todos os dias, a gente, semanalmente, vamos dizer assim, a gente tem notícias de que mais uma mulher foi assassinada, vítima, ou do seu ex-namorado, ou do seu ex-marido. Isso está sendo quase que fato corriqueiro. Então, essa comissão elegeu como questão principal este ano a luta contra as violências, a luta contra os feminicídios. Nós fizemos visita técnica dessa comissão em todas as delegacias de mulheres da região metropolitana, do colar da região metropolitana. Foram 14 equipamentos visitados. Fizemos um relatório e esse relatório será apresentado aqui na Assembleia Legislativa no dia 30 de outubro ao secretário de Segurança Pública no sentido de que possa fortalecer o equipamento delegacia de mulheres para que essas delegacias sejam mais reestruturadas para o acolhimento das mulheres em situação de violência. Então, já deixo aqui o convite para vocês. Como também estamos investindo na prevenção, viu, gente? A gente no combate à violência apenas punindo quem agrediu, punindo quem matou, mas desconstruindo o machismo que é a raiz das violências que nos atingem. Então, nós fizemos uma parceria com a Secretaria de Estado e Educação para fazer um concurso de redação nas escolas públicas e estaduais com a temática violência e feminicídio. Nós, inclusive, o nosso mandato destinou 500 mil reais para a escola vencedora. Então, atenção, Venda Nova, fomentem o debate nas escolas estaduais de Venda Nova, porque as escolas serão premiadas primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto lugar e vai ter premiação não apenas para os vencedores e vencedoras, o Ministério Público fez uma parceria do ano computadores e por aí vai, como também emenda parlamentar para as escolas vencedoras. Quem sabe Venda Nova será premiada nesse concurso que teremos. Então, dia 30 é essa audiência. Já deixo o convite, faço a agenda. E nós teremos também uma audiência pública aqui no dia 3, próxima quinta-feira, às 9h30, com a temática muitíssimo importante, que é o debate das mulheres em situação de vulnerabilidade, que no passado era uma situação mais grave, mas ainda continua sendo um problema, que são as mães que os bebês são tirados delas, dentro das maternidades, mulheres em situação de vulnerabilidade. Então, na verdade, essa audiência é para nós fazermos uma prestação de contas como essa situação está hoje nas maternidades públicas da nossa cidade. Então, quinta-feira que vem, às 9h30 da manhã, a audiência pública com essa temática. E 30 de outubro, o nosso relatório. E vai ser um ano de comissão de mulheres com direito a um pedaço de bolo. vigente. Bom, então, eu agradeço a presença de todos, todas, que estão aqui como convidados, todas vocês e todos vocês que vieram nessa audiência. Foi muito importante para fortalecer a nossa luta. cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, informando que eu não posso incluir a Andrea no requerimento, mas ele só será votado na próxima. Se ela quiser assinar, ela procura assessoria diretamente para poder assinar. Está bem? E também a gabinetona, os mandatos das vereadoras poderão incorporar na comissão que vai preparar as audiências públicas. Então, nós agradecemos a presença dos convidados públicos, convoco os membros para a próxima reunião, determino a lavratura da ata e encerro os trabalhos. Valeu demais a nossa audiência pública. Obrigada.